Oi, e sejam muito bem-vindos. Chegou a sexta-feira, hein? E com ela, nem todas aquelas promoções que vocês estavam esperando, né? Mas tem muita oportunidade boa nessa Black Friday. Vamos mostrar pra vocês aproveitarem. É muito bom ter a sua companhia por aqui. Eu sou Vivi Costa, te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região. Vamos começar? A gente traz os destaques, alguns deles, né? Porque são muitos ao longo da nossa edição. Mas a gente já está com os nossos repórteres aqui posicionados para trazer algumas dessas informações nessa sexta-feira pra você. E a gente começa aqui com o Éder. Um homem ficou com a mão dilacerada depois de receber uma bomba de um colega, Éder Fritz. Pois é, Vivi, isso é o que a gente chama de amigo da onça. Esse homem comentou pra um amigo que ele precisava comprar um rastreador veicular. O amigo prontamente se ofereceu pra comprar o produto na internet. Tudo mentira. Na verdade, o que ele entregou foi uma bomba. E quando esse amigo acionou o botão de ligar, ela explodiu. E acabou dilacerando a mão dele. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre esse caso. Meu Deus, que absurdo, hein, Éder? Até já. E um menino de 12 anos desapareceu a caminho da escola em Taguatinga. Kátia Gomes. Viviane, esse menino vivia em um abrigo e estava passando por um processo de adoção. Na última quarta-feira, ele saiu pra ir pra escola, mas ele nem chegou ali na unidade escolar. Agora, a família que está nesse processo de adoção está desesperada. Imagino, até já, Kátia. E a polícia civil aqui do DF investiga uma quadrilha que é suspeita de aplicar golpes em idosos. Eles aproveitavam o fato das vítimas não terem autonomia pra lidar com as próprias contas bancárias e chegavam a cobrar desses idosos 5 mil reais por uma faxina. Que loucura! Hoje é dia de Black Friday. Aqui a gente está com a Vanessa Vitória pra trazer pra gente aqui. Ela tem uma missão de mostrar super descontos nessa sexta-feira. É isso, Vanessa? Isso mesmo, Vivi. Eu vou segurar o telespectador aí, porque quem sabe hoje eu mostro aquele produto que ele está ansioso, que ele passou o ano todo juntando aquele dinheirinho pra comprar e aí eu mostro com aquele super desconto. Eu vou fazer um passeio pela Feira dos Importados. Nossa, e o que não vai faltar é oportunidade por lá, hein? Beija, bebê, que já estou ansiosa. E participe você também comigo do jornal. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, que já está aqui na tela, 996232421. Você pode mandar uma sugestão de reportagem, mas também pode comentar uma notícia que a gente traz ao longo da nossa edição. Manda também aquela foto assistindo ao jornal. Eu fico sabendo quem está aí do outro lado, porque é sempre muito bom me conectar com você. Eu quero estar cada vez mais perto de vocês, viu? Tem muita notícia pra você acompanhar a partir de agora. Hoje é sexta-feira, 24 de novembro. Vem comigo? Já estamos no ar. A gente vai começar com uma notícia de que a Polícia Civil prendeu um flanelinha de 39 anos de idade que foi flagrado furtando água da tubulação da junta comercial do DF. Quem vai trazer todas as informações pra gente é o repórter Eder Fritz. Boa tarde pra você, Eder. A gente sabe, inclusive, que tem aí algumas imagens. Como é que a polícia conseguiu descobrir que esse homem estava furtando água e nem era pra se refrescar nesse calorão que a gente estava vivendo, né? Pois é, Vivi. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que assistem aqui o SBT Brasília, primeira edição. Então, de repente, a conta de luz, de água, perdão, da junta comercial começou a ficar cada vez mais cara. O pessoal, os funcionários de lá estranharam, até porque eles não gastam, não tem nem demanda pra gastar esse valor tão alto. A conta, pra você ter ideia, Vivi, chegou a ficar de 15 mil reais em um certo mês. Eles acabaram chamando o pessoal da companhia de saneamento de água que foi fazer uma vistoria ali. Pra eles estava tudo ok. Só que, de repente, eles descobriram que havia uma caixa ali que foi improvisada de uma forma até que profissional por esses flanelinhas e, antes do registro, a água chegava a passar pelo registro ali, eles pegavam a água pra poder lavar os carros ali e também exercer a profissão ilegalmente, porque aqui no DF a profissão de flanelinha é regulamentada, né? Eu tô aqui com um delegado, doutor, você pode se apresentar, por favor? Foi a Taliba Neto, delegado-chefe aqui da 5ª DP. Doutor, foi toda uma investigação, né? Inclusive, a gente tem ali imagens que mostram, isso aconteceu hoje aqui no Distrito Federal, né? Que mostra esse homem chegando ali com vários baldes, vários baldes ali pra poder furtar água. Ele utilizava pra lavar os carros ali? Isso. Quando teve a notícia, né? Quando foi informada essa ocorrência policial desse consumo excessivo de água e essa suspeita que estariam furtando, a gente já imaginou que fossem os lavadores de carro. Então, conseguimos imagens ali, câmeras próximas e conseguimos estabelecer o horário que essa subtração ocorria. Quando descobrimos o horário, decidimos tentar o flagrante. Foi feito hoje, né? Então, hoje a gente conseguiu flagrar esse homem chegando ali com vários galões e realizando a subtração de água ali do pessoal da junta comercial. Doutor, e que o senhor explicasse pro pessoal de casa, e também pra Vivi, porque esse caso veio parar na polícia. Isso houve uma desconfiança antes, né? Como que veio parar na sua mão? Exatamente. Eles viram ali que tava tendo um consumo excessivo de água, imaginaram que fosse um vazamento, acionaram a CAESB pra uma vistoria, e a CAESB localizou essa caixa ali na tubulação de água, né? Ela tava com um cadeado, perguntaram pra junta comercial, elas informaram, não, esse cadeado não é nosso, a gente desconhece essa tubulação. Então, a CAESB cortou, e quando abriu essa caixa da tubulação, verificaram que ali pela tubulação foi inserida uma torneira e uma mangueira. Então, eles não tinham acesso a esse cadeado, então as pessoas que tinham acesso a esse cadeado estavam usando essa torneira e essa mangueira para subtrair a água ali da tubulação. Olha só, Vivi, que interessante que o delegado falou aqui, que as pessoas, os funcionários ali da junta comercial não tinham essa chave, apesar dessa estrutura ficar ali dentro da junta. Quem tinha era esse flanelinha que foi preso, e praticamente todos os outros ali, que a polícia não chegou ainda até eles, mas todo mundo tinha uma cópia da chave. Na hora que o senhor perguntou como que eles tinham essa chave, qual foi a resposta deles? Isso, é importante ainda contar que quando eles encontraram esse cadeado ali com o pessoal da CAESB, eles cortaram o cadeado e colocaram um outro deles. E para surpresa deles, no dia seguinte, já tinham trocado o cadeado que eles tinham colocado por um outro, e novamente eles estavam com acesso a essa tubulação, foi quando eles resolveram registrar a ocorrência policial. E quando o rapaz foi flagrado na data de hoje, ele alegou ali que um vigilante que trabalhava ali, teria dado a CSL a chave. Eu falei, ué, mas trocaram o cadeado agora. Como que você recebeu a chave nova? Quem te deu essa chave nova, então? Se foi esse vigilante antigo? Daí ele não soube explicar. Se enrolou que, na verdade, eram eles mesmos, né? Que cortavam o cadeado antigo e seriam o novo. E ali a gente não sabe se... Ele disse que todos os flanelinhas que atuam na área têm uma cópia dessa chave. Mas a gente não sabe se essa informação realmente procede. As imagens ali a gente não consegue identificar se é o mesmo flanelinha que está furtando ou não. Mas a gente acredita que, com a ação policial de hoje, a gente vai acabar inibindo a atuação eventual, a atuação de outros flanelinhas ali na região. E a ousadia dele também, né, doutor? E Vivi também, que está aí no estúdio, porque eles tiraram, cortaram esse cadeado. Num dia, no outro, ele já tinha colocado outro lá, já tinha outra cópia, outra chave, já estava furtando novamente essa água ali do local. A gente tem o vídeo e dá pra ver que ele age na maior naturalidade, como se estivesse na casa dele. Ele chega, está ali sentado, são quatro tambores ali do lado. Ele está ali sentado, esperando, enchendo esses galões de água. E um por um, ele está sozinho, como a gente vê ali nas imagens. Um por um, ele vai enchendo e levando na maior calma, sem preocupação nenhuma, nem com os funcionários ali, nem com a própria polícia que fosse chegar. Só que ele não... Inclusive, passa até um carro. Está chegando um carro. Aí, agora, um outro homem desce. A gente está acompanhando isso. Conversa ali com ele. Não sei se esse rapaz tinha intenção. Isso já são vocês? É o flagrante aí. São imagens do flagrante aqui, de acordo com o doutor. A gente está acompanhando as imagens aqui. E nesse momento aí, o que o senhor perguntou pra ele, doutor? Isso, eu não estava na situação, mas a moça ali, a chefe da nossa SIG, a gente, Pâmela, e ela já perguntou pra ele, né, como que ele tinha acesso a essa chave, o que que ele estava fazendo com a água, se ele não sabia se essa água, se ele poderia estar utilizando essa água. Ele tentou dizer que tinha autorização, que o vigilante já tinha dado acesso a chave pra ele, né, mas a policial falou, e você paga por essa água ou não? Onde o senhor mora? Eu moro em Aguas Lindas. E lá o senhor tem conta de água pra pagar? Tem. O senhor paga a conta da sua casa? Não, eu pago a conta da minha casa. Então, aqui, tem alguém pagando a conta da água que o senhor está utilizando também. Então, vamos lá pra delegacia, o senhor vai esclarecer direitinho os fatos, mas o senhor está aí correndo aí no crime de furto e um furto qualificado pelo emprego de chave falsa. E esse flagrante, essa prisão, só foi possível porque, depois dessa desconfiança ali da conta de luz, de água, perdão, começar a aumentar, o delegado pediu pra que o pessoal da junta comercial começasse a monitorar o horário, mais ou menos, que eles chegavam, porque tinha desconfiança que seriam os flanelinhos, mas não sabia quem, nem mesmo, o horário que ele chegava ali pra poder furtar essa água. E, por surpresa, acabou tendo vários flagrantes. A gente tem outros vídeos que mostram esse momento aí que ele não chega nem, não é só uma vez, são várias vezes durante vários dias. Não é à toa que a conta chegou a quase, praticamente, 15 mil reais ali na junta comercial, né? Nossa! Isso, no interrogatório dele, ele disse que trabalha lá há mais de 30 anos e que sempre pegou água ali. Então, a gente já imagina o prejuízo que eles já deram aí pra muitos comerciantes ali, não sei desde quando a junta tá naquele local, mas agora quem tava sendo lesado ali, o patrimônio de quem tava sendo lesado, era exatamente da junta comercial. O pessoal da junta não sabia explicar quando que a gente poderia dar o flagrante, que momento do dia que ocorreria essa subtração, e como vocês veem aí, era entre 5 e 6 horas da manhã. Então, num momento ali que não tinha trabalhadores no local que não poderiam estar fiscalizando, né? Então, através de imagens, de câmeras de outros órgãos ali públicos da região, a gente conseguiu esse ângulo aí muito bom e conseguimos verificar aí, inclusive, o horário que eles atuavam. Normalmente era nesse horário entre 5 e 6 horas, o que possibilitou aí a nossa ação e a prisão em flagrante de hoje. Ô Vivi, assim fica fácil, né? Você chega, pega água e quem paga a conta é o comerciante, aí o lucro fica só pra ele. Exatamente, tava lucrando, né, com a atividade. A gente já pegou, inclusive, lava-jatos nessa situação e outras delegacias que trabalhavam, que eles colocavam um preço muito acessível, né? Porque eles não estavam pagando a conta de água. Eles tinham feito um gato de água ali na tubulação externa e não pagavam a conta de água no final. Então, eles poderiam jogar o preço da lavagem lá embaixo e faziam até uma concorrência desleal com os comerciantes que atuavam de forma lícita. E dessa forma aí, a gente acredita que da mesma forma. Eles não pagavam pela água utilizada e daí eles conseguiam aí cobrar de forma mais até barata ali pra lavagem do que os outros flanelinhos que atuam na área de forma regular. Lembrando que ele sequer era cadastrado pra atuar como lavador de carro e flanelinho aqui na área. Isso que eu ia perguntar pro senhor. Ele foi preso por furto qualificado, isso? Isso, foi preso por furto qualificado e pela contravenção de exercício ilegal da profissão. E exercício ilegal da profissão que pode pegar de 2 a 8 anos de prisão. Isso, esses dois crimes somados, né? O furto qualificado 2 a 8 e a contravenção de 1 a 3 meses. E já fica até a dica aí pra quem... Porque a gente sabe que esse ponto específico, que foi o flagrante de hoje, que aconteceu essa prisão de hoje. Mas a gente sabe que esses gatos aí, esses furtos de água clandestina acontecem por Brasília toda. Pois é, em uma região, a gente observa ali, né? Que loucura. Eles já tinham montado toda uma estratégia pra poder levar essa água ali, furtar essa água. Há quantos anos ele disse, né? O delegado disse que já há mais de 30 anos que ele trabalhava por ali e sem nenhum cadastro, né? Podia até ver com o delegado confirmar quantos que foram autuados aí nesse esquema que eles já tinham montado e todos eles estavam sem cadastro? Doutor, a Vivi pede, pro senhor explicar, foi uma prisão, né? Mas dá pra ter noção que é um esquema que eles funcionam ali porque os outros, quando foram abordados, eles pularam fora. Deixaram a culpa só pra esse que foi preso. Isso, não havia outro flanelinho ali no local hoje, né? Eles deram a sorte que o pessoal ali, os vigilantes, o pessoal que fiscalizava, e até pelas próprias imagens que a gente percebeu, é que às vezes vão dois. Um segurando o galão, o outro vai enchendo. Mas que hoje, especialmente hoje, foi somente um. Então a gente conseguiu a prisão em flagrante de apenas um e os demais ali não estão qualificados. As imagens ali não ajudam pra gente visualizar e ver se não é o mesmo autor de hoje ou seria o outro. A gente acredita que outros flanelinhas ali, como ele disse no seu próprio interrogatório, que outros utilizem dessa água aí subtraída, porém a gente não conseguiu ainda identificá-los. Mas a gente acredita que com a ação de hoje, a prática ilícita vai cessar. Até porque as imagens estão sendo divulgadas agora e a junta comercial tá de olho, tá? Registrando todos esses momentos e se outro passar por lá, vai acontecer a mesma coisa, vai ser preso. Exatamente, vai ser preso e vai ser flagrado pelas câmeras. Então a gente acredita que com a ação policial de hoje, a gente vai acabar inibindo essa prática criminosa que ocorria lá, segundo eles, há 30 anos e que a gente não sabe se eles vão passar a atuar de forma lista. Que como seria? Eles poderiam estar pedindo o fornecimento de água, porque eles estão ali lavando o carro dos funcionários, de quem estaciona. Então às vezes até o próprio órgão seria interessante ceder um pouco de água, mas não essa quantidade volumosa que eles estavam acabando levando aí no final do mês, forneirando uma conta de água até chegar a cerca de 15 mil reais. Pra alegria dos comerciantes, graças à polícia agora, se Deus quiser essa conta de água no próximo mês, vai vir mais barata, né? A gente espera que sim e que a gente faça cessar toda essa atividade criminosa que ocorria no local. E se não vier, a polícia volta lá de novo pra ver o que tá acontecendo? A gente vai atuar, vai estar sempre monitorando, né? Estamos em contato ali com os representantes da junta. Já temos essa câmera aí que nos dá um acesso privilegiado aí ao local. Então, novas infrações, caso sejam praticadas, serão rigorosamente reprimidas. É com você, Vivi. Pois é, e olha só. O Negar tava falando ali, inclusive, né? A importância ali. Se tivesse tido uma conversa, podia ter conseguido um acordo ali pra pegar água. Afinal de contas, às vezes tá ali lavando, inclusive o carro de um dos funcionários. E outra coisa que a gente já traz pra vocês aqui já há alguns dias, né? Algumas semanas que a gente vem falando aí sobre a atuação de flanelinhas que são irregular. Tem que fazer um cadastro na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Olha, a pessoa vai trabalhar dentro da lei, ganha um kit pra poder lavar o carro. Então, entre em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trabalhe, muita gente aí trabalhando duro, trabalhando direitinho, né? Que ajuda muita gente que precisa de uma vaga, não consegue ali, às vezes, né? Pra poder trabalhar, resolver alguma coisa. Então, ok. Mas, trabalha dentro da lei, fazendo tudo certinho, pra que não tenha aí, depois, né? Um susto desse aí de ser pego pela polícia e já tá com o nome sujo. Obrigada, Edri. Agradeço também ao delegado. E um menino de 12 anos de idade que desapareceu, gente, na última quarta-feira, quando ele estava a caminho da escola na QND 21, em Taguatinga Norte. Ele mora em um abrigo pra crianças que fica ali na região e saiu de lá logo no início da manhã da última quarta-feira. Mas, segundo os funcionários da escola, onde ele estuda, ele nem chegou a ir pra aula no dia do desaparecimento. Quem vai explicar pra gente essa situação, até pra que a gente tente também ajudar de alguma forma a encontrar esse garoto, é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde, bem-vinda. Inclusive, esse menino, ele tá passando por um processo de adoção, e imagino a angústia dessa família, né? Sim, Viviane, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Essa família está muito angustiada. Esse menino de 12 anos, que se chama Marcos André, ele já foi morador de rua, né? Pessoa em situação de rua, junto com os pais. Ele saiu das ruas, foi para esse abrigo, e agora ele está aguardando um processo de adoção. Inclusive, ele está em fase de adaptação com a família. Nos finais de semana, ele vai pra casa dessa família, que vai adotá-lo. E agora, ele também passaria as férias escolares com essa família, né? Que ele ganharia, né? Depois desse processo de adoção. Na última quarta-feira, ele saiu do abrigo, foi pra escola, ele estuda na escola classe 18, também aqui em Itaguatinga. Ele foi sozinho pra escola, só que ele nem chegou a entrar no colégio. Ele desapareceu, e desde então, todo mundo está à procura desse garoto. Tanto o abrigo, né? Onde ele estava, quanto a família que está nesse processo de adoção. Segundo informações, esse menino, ele tem necessidades especiais, ele é portador de necessidades especiais, ele tem um retardo mental leve, né? E mesmo assim, ele estava a caminho da escola sozinho. E pra falar justamente sobre isso, né? Será que uma criança de 12 anos, mesmo portando necessidades especiais, pode caminhar e ir pra escola sozinha? Eu vou conversar agora com o Cleiton Vital, que é conselheiro tutelar. Cleiton, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que é importante a gente esclarecer isso. Um adolescente que tem 12 anos, ele pode ir pra escola sozinho? Não precisa de acompanhamento dos pais ou algum responsável? Boa tarde. Boa tarde. É importante deixar claro, né, que o artigo 2 do estatuto, ele define o que é uma criança e o que é uma adolescente. Então, criança é até 12 anos, né, incompletos, e adolescente é de 12 a 18 anos incompletos. Nós não temos uma legislação específica falando se um adolescente pode ou não pode, uma criança pode, nós temos que usar sempre o bom senso, né? Não existe uma ilegalidade de um pai ou um responsável legal permitir que um adolescente vá sozinho até a escola. O que tem que ser avaliado é se ela tem condições, né, maturidade, porque eu tenho... Existem situações que tem um adolescente de 16 anos que tem a mentalidade de 5 anos. Então, tem que usar o bom senso, esse adolescente não pode ir sem um responsável legal. Então, tem que esperar por ação da polícia, né, para entender qual foi o motivo desse desaparecimento, se ele é criminal ou se foi a própria atitude, né, do adolescente, o que levou ele a não comparecer à escola e não retornar ao seio familiar ali, né, ou guardião legal dele. Nós temos, inclusive, dados que no ano passado mais de 2.300 pessoas desapareceram aqui no DF. Existe muita ocorrência de desaparecimento de crianças e adolescentes? O Conselho Tutelar, ele é sempre informado para dar algum apoio? Não, às vezes não, não somos informados. Nesse caso mesmo, nós tomamos conhecimento, né, desse mundo familiar através da imprensa. Não tínhamos conhecimento de qualquer histórico desse adolescente aqui nesse Conselho Tutelar, mas constantemente chega a ocorrência policial de desaparecimento de crianças e adolescentes. Nesse caso, eu acho que dá para a gente imaginar diversas hipóteses. Ele estava em um abrigo, passando por um processo de adoção. Ele pode ter ali ficado confuso e, de repente, ter fugido? Eu sei que é difícil a gente cravar o que aconteceu, mas é uma hipótese? É, eu não conheço esse caso em específico, né, mas assim, é sempre que uma criança ou adolescente é tirada do seu familiar, ali onde tem vínculos, há um sofrimento. E, às vezes, essa adaptação, às vezes, é demorosa, demora um pouco, né, e tem muitas que nem se adaptam. Então, assim, eu não sei se cabe a esse caso, né, a polícia está apurando. Então, assim, assim que o adolescente for localizado, a polícia, com certeza, vai poder dar maior detalhe o que levou a isso sumiço desse adolescente. É um caso bastante delicado, uma situação, né, um menino que tem apenas 12 anos, vive em um abrigo, está passando por um processo de adoção. O delegado, inclusive, disse que agora ele vai buscar ali na região imagens de circuito de segurança, justamente para tentar entender o que aconteceu, fazer ali o trajeto que esse garoto percorreu desde o abrigo até a escola para saber, né, se, de repente, ele foi levado por alguém ou se ele decidiu fugir, sair ali sozinho para algum lugar, que é uma hipótese também. Ele pode ter sido sequestrado? É um caso que chama atenção porque pode ter acontecido várias situações. Sim, é verdade. Assim que essa criança for, esse adolescente for localizado, né, aí sim o conselho vai entrar, nós vamos aplicar a medida protetiva escabir ao caso, né, e ver o que motivou essa criança, esse adolescente a desaparecer. O conselho tutelar, ele acompanha crianças e adolescentes quando elas já estão abrigadas? Porque a gente sabe de todo o trabalho que vocês fazem antes da criança ser encaminhada para um abrigo, mas no caso desse menino de 12 anos, ele vivia em situação de rua com os pais, acabou recebendo abrigo, agora estava nesse processo de adoção. Até onde vai a ajuda do conselho tutelar? Então, todo acolhimento institucional é quando ele é excepcional, ele só é feito quando realmente há essa violação de direito ali na família, né, não foi localizado na família extensiva, que pudesse garantir esse direito dessa criança, dessa criança adolescente, ele é institucionalizado, né. Aí o conselho começa a acompanhar esse núcleo familiar e aplicando medida protetiva, orientações, né. Qual é o objetivo do acolhimento? É sempre tentar organizar essa família para que a criança ou o adolescente retorne para o seio familiar. Mas existe casos que mesmo aplicando a medida protetiva, a gente não consegue reverter esse quadro de violação de direito. Então é onde a criança ou o adolescente acaba indo para a adoção. Ela vai para um abrigo, aí tem todo um trabalho onde vai fazer ali um mapeamento para tentar identificar parentes próximos. Aí se não conseguir, se não tiver ninguém que possa abrigar essa criança, aí sim, o último caso é a adoção, que foi a situação desse menino. É isso mesmo. Não conseguiu organizar aquela família para que essa criança ou o adolescente volte com segurança para o seio familiar, ele vai para a adoção. Agora, esse processo de adaptação, ele está ali com essa família, passa os finais de semana com a família que vai adotá-lo. Agora, no período de férias, ele também passaria as férias. É um momento delicado para essa criança, já que ela foi tirada do seio familiar, pode ter sido ali por diversos motivos, nesse caso porque eles viviam em situação de rua. É complicado esse processo de adaptação? Nem sempre as crianças, o adolescente adapta. Porque existe criança e adolescente que vivem situações precárias dentro da residência, sofrem agressão, mas existe aquele amor umbilical que eu falo. Então, acaba, eles não entendem que ele está sendo retirado daquela situação momentânea, é porque ele está sofrendo uma violação. Então, ele não entende isso. Então, essa adaptação se torna mais difícil. Tem adolescente que entende que vive numa situação precária, que não quer retornar para o lar referencial. Aí, acaba sendo a adaptação mais fácil. É complicado, porque mesmo, às vezes, a criança passando, Viviane, por toda a situação ali, a dificuldade, morando na rua, às vezes, essa criança, ela tem o acolhimento da família, e por pior que a situação seja, ela não quer se afastar. Então, assim, a polícia, ela tem diversas linhas de investigação em relação a esse caso. Esse menino pode ter fugido porque não se adaptou à nova família, não estava se adaptando, ou até mesmo, né, ter sofrido ali vítima de algum sequestro. É um caso muito delicado. A gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu. A polícia só vai conseguir esclarecer quando esse menino for encontrado. Então, a polícia, a gente sabe que está fazendo um excelente trabalho de investigação. Estão buscando câmeras de segurança, fazendo todo o trajeto, desde o abrigo até a escola, para tentar entender por onde esse garoto passou, se ele encontrou alguém, né, e por que que ele decidiu fugir. Então, agora, cabe à polícia investigar. Enquanto isso, a família que está aguardando todo esse processo de adoção está sofrendo bastante também, a família está apreensiva, está nervosa, sem saber notícias do adolescente. Uma situação tão delicada. Você trouxe aí um dado que, assim, chama muita atenção, né, 2.400 pessoas desaparecidas em 2022. E a Lara, nossa produtora, mandou um recorte aqui agora para mim, mostrando que dessas pessoas, quase 500, 497, né, esse número aí são de adolescentes de 12 a 17 anos. Então, 497 adolescentes de 12 a 17 anos que desapareceram no ano passado. A gente não sabe aí, né, se é essa fase que realmente o adolescente fica mais rebelde, se decide sair de casa ou se foi sequestrado, enfim. Mas o desaparecimento traz uma angústia absurda para o coração. Imagina, inclusive, da mãe, né, da família, em qualquer situação, isso é horrível. Mas sem saber ali o que aconteceu, isso é ainda mais desesperador, né? E, Viviane, exatamente, você deu bem esse recorte, tem esse número. Agora, a gente não pode descartar nenhuma hipótese, porque a gente lembra do caso daquela adolescente que foi sequestrada no Jardim Gá por um morador aqui de Brasília, ele pegou a menina, colocou ela dentro do carro, dopou essa garota, colocou dentro de uma mala, levou para o apartamento dela. Então, assim, a polícia fez uma investigação muito rápida, conseguiu localizar essa menina. Então, pode sim ser caso de adolescente que decidiu fugir de casa, isso acontece. Inclusive, eu tenho até um dado aqui de reincidentes, de casos reincidentes, porque tem muitas pessoas que desaparecem, aparecem e depois elas desaparecem de novo. Olha, a maioria dos desaparecidos, você deu um recorte aí de adolescente, né, 35% são da faixa etária de 31 a 50 anos e do sexo masculino. Mas a gente tem aqui o número de 84 pessoas que desapareceram no ano passado, mais de uma vez, ou seja, casos de reincidência. Pode ter sim, a pessoa sumiu, né, não quer ficar em casa, aquela fase talvez de adolescente rebelde, mas também pode ser um caso muito sério e muito grave, como aquele que mostramos aqui, né, um servidor público que sequestrou uma menina ali enquanto ela ia para a escola no Jardim Gá. Essa menina foi encontrada na cama, com os pés amarrados, ali tinha todos os indícios de que ele estava fugindo dessa garota, mantendo ali material pornográfico, e que ele pretendia fazer algo muito mais grave com essa garota se ela não tivesse sido encontrada ali no mesmo dia pela polícia. Foi um trabalho conjunto entre a polícia militar de Goiás, inclusive um tio dessa garota é policial militar, e ele conseguiu ali rapidamente todas as imagens de câmeras de segurança que mostravam o veículo que essa garota entrou, que ela foi sequestrada, juntamente com a polícia militar do DF. Eles chegaram até essa residência, que é um apartamento que fica na Asa Norte, e flagraram a menina ali presa, né, amarrada na cama, sendo ali submetida à violência. Então, é muito importante, sim, a polícia procurar, tentar localizar esse garoto o mais rápido possível, porque a gente não sabe de fato o que aconteceu. Pode ter sido apenas ali um momento que ele decidiu fugir do abrigo, fugir da casa que ele estava sendo ali adotado, passando por esse processo de adoção, mas também pode ter sido algo muito mais grave. Então, a gente, claro, continua acompanhando esse caso, essa história, né, o desfecho, o desdobramento, e a gente espera que nada grave tenha acontecido com esse garoto. Isso mesmo, e você lembrou muito bem desse caso, até porque quando a gente fala aqui de pessoas desaparecidas, pessoas mais velhas, como você trouxe também esse percentual, a gente às vezes pode pensar, ah, tem todo um outro, né, que está querendo mudar de vida. Mas um adolescente, quando ele decide sair de casa, normalmente se arrepende e volta, porque não é alto o suficiente ainda nessa idade. E a gente está falando agora de novo de um garoto de 12 anos que estava indo para a escola, então por isso a gente traz aqui essa informação, a foto dele, para que se você, em algum momento, você viu alguém parecido, ligue para o 197, o número está aqui na tela, então informe a polícia que a polícia vai continuar essa investigação. Obrigada, Kátia. E os bombos aqui do Distrito Federal encontraram dois homens que estavam desaparecidos na região de Braslândia, perto da Cachoeira Poço Azul. Nesse caso, eles teriam ido fazer uma trilha e acabaram se perdendo. Quem vai trazer mais detalhes para a gente dessa busca é a repórter Vanessa Vitória. Vê, bem-vinda, boa tarde. Explica para a gente como é que os bombeiros souberam que eles estavam precisando ali de um socorro. Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pelo menos teve um ponto positivo aí, esses dois, um homem de 27 e o outro de 43 anos, eles foram fazer uma trilha num local que tem monitoramento, tem portaria, e como eles estacionaram o carro debaixo de uma árvore, bem pertinho da portaria, eles chegaram lá por volta de 3 da tarde, os próprios funcionários, quando foram fechar, perceberam que o veículo ainda estava ali. Eles esperaram um pouco, esperaram mais, esperaram de novo, e aí quando estava entardecendo, já, já estava anoitecendo, eles falaram, peraí, esses dois estão perdidos. E aí acionaram o corpo de bombeiros. O Tenente Medeiros está aqui ao meu lado, ele vai contar como é que foi esse resgate, Vivi, foram três horas de buscas, e os bombeiros foram ali completamente equipados, até os mergulhadores entraram no Poço Azul, fizeram buscas na margem e também em outras trilhas. Mas eu vou contar sobre, quem vai contar sobre o resgate vai ser o Tenente J. Medeiros. Boa tarde, bem-vindo de novo ao SBT Brasília, primeira edição. Trente, eu já contei para os telespectadores que quem entrou em contato foram os funcionários lá. E aí vocês mandaram três viaturas, e como é que foi esse socorro e localização dos dois? Isso. O pessoal da portaria fez o comunicado ao corpo de bombeiros. Como lá é um local inóspito, que é trilha, e tem o meio aquático, que é a cachoeira, então, de imediato, o quartel mais próximo, que é o de Braslândia, foi acionado, foi ao local, fez as primeiras buscas, e já solicitou o apoio do pessoal especializado, que é o pessoal do mergulho. Então, eles deslocaram para o local. Enquanto o pessoal do mergulho fazia a busca no meio aquático, o pessoal terrestre fazia a busca nos arredores para ver se encontravam quem estava perdido. Que horas vocês chegaram e que horas os dois foram localizados? Olha, as buscas demoraram lá em torno de três horas. Três horas de busca e eles foram encontrados. O pessoal usou a estratégia que a gente geralmente usa em busca, dividiu o pessoal, então, enquanto uns faziam a busca no leito ali da cachoeira, do córrego, o outro pessoal fazia a busca nas trilhas. E a gente posicionou uma viatura no local estratégico, que ela era de fácil visualização, pelo sistema luminoso, já para facilitar, caso eles percebessem que tinha a viatura do bombeiro, eles se caminhassem para esse local. E eles foram encontrados justamente próximo à viatura do corpo de bombeiros. Tenente, ali é um local de difícil acesso e o celular não pega bem. Senão, eles poderiam passar a noite lá se os funcionários não percebessem que o carro ainda estava estacionado. E à noite, aí, a coisa ia ser mais perigosa em função de bichos e outros mais. Sim, é muito importante. Quando você vai fazer algum esporte radical, e trilha é considerada um esporte radical, você se preparar primeiro. Então, o preparo, ele advém de uma série de coisas. Primeiro, você tem que estar preparado fisicamente para fazer aquilo que você pretende fazer. Você tem que ter conhecimento da condição climática. Se vai estar muito sol, se vai estar chuva, como é que vai funcionar. Se é cachoeira, é muito perigoso ter chuva num local longe mesmo da cachoeira e aquilo trazer uma cabeça d'água, que é um fenômeno que é muito comum, que acontece aqui. Não acontece tanto em Brasília, mas acontece muito nos arredores aqui do Goiás. Então, isso traz algum perigo. E, além disso, você tem que estar bem preparado fisicamente, com um investimento adequado, com bastante água, com alimentação, para caso você se perca, você ter uma alimentação ali para você manter seu corpo em condições de deslocar. É bom saber que você tem que se planejar. Se você não conhece, procure alguma pessoa que conheça essa trilha, para que você possa ir e voltar em segurança. Se você não conhece, procure trilhas que são simples, que são fáceis e que, assim, muita gente conhece. É importante orientar alguém que esteja fora do local, mandando a localização do seu celular. Avise para as pessoas para onde você está indo, com quem você está indo. De preferência, não vá sozinho, que a trilha se torna ainda mais perigosa. Mas você foi, avise alguém que está de fora. De preferência, ao chegar ao local, mande a localização onde tiver sinal de celular, mande a localização para alguém que esteja fora, para que caso aconteça alguma coisa, a pessoa possa acionar o corpo de bombeiros e o corpo de bombeiros chegar com mais brevidade no local e te prestar a ajuda necessária. Como é que estava o estado de saúde dos dois? Eles tinham ferimentos, estavam desidratados, eles andaram muito? O que eles contaram? Por que eles se perderam? É muito comum, na verdade, pessoa que não conhece trilha se perder, mesmo que a trilha seja simples. Por isso que a gente orienta esse cuidado. Vá para uma trilha que já é conhecida, que já é bem sinalizada. Se é uma trilha totalmente estranha para você, procure levar alguém que conheça bem a trilha, para que não aconteça esse tipo de coisa. Mas independente disso, você tem que ter preparo físico. E é importante lembrar, se você caminha duas horas para chegar no local que você deseja, você vai caminhar pelo menos duas horas para voltar, mas geralmente você vai caminhar mais, porque você já vai voltar cansado. Então você tem que ter preparo físico. Não é simplesmente pensar assim, ah, eu vou fazer um esporte radical e vai dar tudo certo. Geralmente, se você não prepara, se você não planeja, dá errado. Então você tem que ter uma alimentação adequada, você tem que ter uma hidratação adequada, você tem que ter conhecimento e você tem que ter os cuidados necessários, porque não é uma simples caminhada. A trilha já oferece vários riscos. Lá é um local de difícil acesso, é um local íngreme, em que a pista é esburacada, que é cascalho, é fácil deslizar, é fácil de cair, é fácil de se machucar. Então você tem que se cercar de uma série de cuidados. Como é que estavam os dois? De saúde, assim? Os dois estavam bem de saúde, porém um pouco desidratados, né? A nossa equipe orientou que eles fossem transportados pela nossa viatura ao hospital, mas eles, por opção, decidiram ir por conta própria procurar uma unidade hospitalar. Ô Vivi, eu estou ouvindo aqui o tenente falando e pensando, assim, eu não sou, eu sou uma sedentária, mas eu adoro trilha, por incrível que pareça. Uma trilheira, assim, até a Ana Flor quer bebê, eu já levei para a trilha, olha isso. Mas, seguindo essas orientações, aqui nos arredores, principalmente na região de Braslândia, tem muitos locais que são fechados, abertos ao público, você paga ali para ter acesso, que tem um guia que te leva e te traz de volta. Isso é muito bom, porque evita esse risco de se perder. Outro ponto é que eles entraram lá já às três da tarde. Quando eu estava conversando com o tenente aqui, o alerta que ele fez é que no máximo às quatro, as pessoas já têm que voltar e não chegar, né, tenente? Porque fica perigoso, começa a escurecer, começa a perder o rumo. Uma outra coisa que o tenente contou é que eles pediram informação para um popular, para uma pessoa que estava ali, disse assim, oi, como é que eu faço para voltar daqui? E foi aí que piorou tudo. É, essa informação é extraoficial, mas foi o que eles passaram para a gente, que eles encontraram com alguém na trilha e deu a direção errada. por isso é importante que quando você vai para esses locais, você tenha alguém que conheça a trilha, de preferência um guia, porque o guia, ele já tem o planejamento do local, então ele já sabe quando é hora de ir e quando é hora de voltar. E aí, durante o trajeto de ida, ele já avalia a condição física e dependendo, ele faz uma reprogramação para que ele volte mais cedo para chegar durante o dia, porque assim, a partir do momento que adentra a noite, tudo dificulta, tudo dificulta, fica muito mais complicado. E assim, você passa a ter pouca visibilidade, é mais difícil de te encontrar, é mais difícil de você se localizar, na verdade, e aí você fica submetido a outros animais que você não vai perceber que durante o dia você percebe. Vivi, você que não é sedentária, eu não sei, isso é um tipo de programa que você costuma fazer, porque eu adoro, tem uma região muito linda, principalmente em Braslândia, para se explorar, tem cada cachoeira linda, linda mesmo, que vale muito a pena conhecer, mas com segurança, não sei se você faz esse tipo de programa ou já fez. Nossa, eu vou te falar que é muito gostoso, porque a gente acaba fazendo ali atividade sem nem perceber muito, porque você fica ali no meio da natureza e é uma delícia. Eu vou te contar que eu fiquei surpresa aqui também, viu, que você já levou até a Ana Flore para poder fazer trilha, muito legal isso, e eu achei interessante também quando ele fala desse planejamento, porque muitas vezes quando a gente, assim, eu não sou nenhuma expert nisso não, quando eu vou a gente combina ali entre os amigos e tal, não faça uma trilha tão longa, mas é importante realmente ter essa noção ali de quanto tempo você vai demorar para chegar e fazer ali um cálculo de que horas você tem que sair, né, dali, para poder você chegar ainda quando o dia, ainda tiver dia, né, não tiver ainda escuro. Outra coisa que a gente até fica se questionando aqui, que é uma orientação interessante, é porque muitas pessoas acabam indo para essa trilha e levam ali, como vão passar o dia inteiro, levam comida, levam bebida, e bebida alcoólica nesse caso aí é um perigo, né? Como certeza, Vivi, até complementando, a Ana Flor virou trilheira quando ela tinha quatro meses e protetor solar, repelente, porque tem muito isso, e água para se hidratar, mas eu nunca fui sem guia desse jeito, assim, aventureira. Eu não conversei com esses dois, o homem de 43 e o de 27, mas eu imagino, eu imagino, tá, gente, que por volta de três da tarde eles pensaram, ah, vamos tomar um banho no poço, e aí a gente já sai e volta, e não foi bem o que aconteceu, eles pediram orientação, se perderam e não conseguiram sair, por sorte, os funcionários estavam atentos, observaram que aquele carro ainda continuava estacionado ali e chamaram o socorro do corpo de bombeiros, que também foi todo equipado, preparado, porque se alguém estivesse afogado, se alguém estivesse na água, a gente tem as imagens dos bombeiros com o cilindro nas costas, ali dentro da água, mas o ponto mesmo é hidratação com água, gente, não é hidratação com álcool, né, Tenente, a Vivi tá pontuando que tem gente que se empolga, acaba levando uma bebida, aqui a gente tem no entorno do Distrito Federal, no próprio Distrito Federal, mas tem muita gente que gosta de ir pra Pirinópolis, pra Chapada, vários locais que tem trilha também, e o pessoal acaba bebendo e é um tipo de hidratação que não é hidratação nenhuma que acaba piorando é tudo. Na verdade, quando você toma bebida alcoólica, você desidrata e não se hidrata, então assim, bebida alcoólica, infelizmente, ela não combina com esporte radical nenhum, e a trilha, ela é um esporte radical, porque você vai estar num local que você não conhece, e mesmo conhecendo, você vai estar submetido a riscos que você não está preparado, então assim, evite bebida alcoólica, a gente sabe que, que assim, a gente não pode proibir, mas o ideal é que quando a pessoa vá pra esse tipo de atividade física, na verdade, ela não leve bebida alcoólica, ela esteja preparada, inclusive, pra alguma coisa que ela não está contando ali, por isso é importante ter guia, por isso é importante se preparar com antecedência, não é simples assim, eu estou passando perto de uma cachoeira, eu vou descer e vou lá, não, não é assim que funciona, você tem que se preparar, você tem que se programar, tanto pra ir, quanto pra voltar, quanto a questão de avisar alguém que esteja fora, né, e tipo assim, estar preparado pra um advento, por exemplo, você pode levar uma queda, que é uma coisa muito simples, você andando numa trilha e levar uma queda, e aquela queda pode te impossibilitar de se locomover, então mesmo que você esteja com outra pessoa, dificilmente ela vai ter a capacidade física de te carregar por quilômetros, então assim, aí você já vai necessitar do suporte do corpo de bombeiros. Tenente, muito obrigada pelas dicas, parabéns aos bombeiros aí pelo salvamento, gente, sextou, segue as dicas aí, você que quer aproveitar o fim de semana, aqui no DF ou até mesmo fora, vai fazer uma trilha aí, já anotou, anotou todas as dicas, faça com segurança, né, faça com segurança, se cuide, se proteja aí, porque eram dois, e mesmo assim, como o Tenente falou, um às vezes não consegue ajudar o outro, e como a Vivi pontuou, não beba, porque quem está se equilibrando, corre o risco de cair numa trilha, imagina quem está para lá de Bagdá, não vai dar bom, né Vivi? Exatamente, é isso aí, essas orientações ficam então, principalmente chegando no fim de semana, as férias também estão aí, né gente, batendo na porta, e a gente tem regiões maravilhosas, lindíssimas aqui, muito pertinho da gente, que a gente pode aproveitar, com todas as orientações aí, você vai poder orientar, curtir, voltar, tranquilo para casa, em segurança, e eu adorei saber aí, desse momento, família em trilha, viu? muito gostoso mesmo, um beijo, bebê, até daqui a pouco. E olha, falamos ontem sobre o risco da dengue, né? Só este ano foram confirmados 30 mil casos, e uma criança morreu na semana passada de dengue hemorrágica, a missa de sétimo dia foi nessa quinta-feira na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica lá no Lago Sul, e a mãe da Pietra Carvalho, de sete anos, ela afirma que houve negligência médica, ela conversou com a repórter Vitória Mello, veja só. A filha da Camila morreu na última sexta-feira, Pietra Isaac tinha acabado de completar sete anos, ela teve dengue hemorrágica, mas não foi fácil chegar ao diagnóstico, a família procurou atendimento neste hospital particular do Lago Sul pela primeira vez na terça-feira, dia 14 de novembro. Mãe, a Pietra está com uma virose e uma bronquite aguda. Dia 15, dia do aniversário da Pietra, ela já não comia mais nada. A mãe voltou com a menina no mesmo hospital. Desta vez, a médica fez um alerta. Ela olhou para a minha filha, examinou a minha filha e falou assim, mãe, a sua filha não tem virose. A sua filha está grave, isso aqui é sério e eu vou precisar internar a sua filha. A mãe contou que essa médica pediu o exame para confirmar se era dengue, mas enquanto ela aguardava o resultado, houve a troca de plantão e o profissional que assumiu tratou a família com total descaso. Esse médico veio no box e olhou para mim e falou assim, ah, mãezinha, isso é dengue? Aí eu falei assim, não é dengue, a minha filha é forte, ela não reclama de dor e ela está com dor. O resultado do exame confirmou, Pietra estava com dengue. Mesmo assim, o médico fez pouco caso. Eu fui até ele, ele doutou o resultado da dengue, ele, mãezinha, sua filha realmente está dengosa duas vezes, é dengo e dengue, e dengue não existe remédio, dengue se trata em casa. Mas as dores da Pietra foram aumentando. Ela orava de dor, falava, mamãe, por que Deus não me escuta, mãe? Por que Deus não tira essa dor? Como as dores da filha só pioravam, Camila decidiu levar a menina para o Agamib. Minha filha levantava para tentar vomitar, porque tinha que vomitar no lixo, e ela tentava, e ela já fraca, e desmaiou. Pietra teve três paradas cardíacas e morreu um dia depois de dar entrada no hospital materno infantil, no dia 17 de novembro. A certidão de óbito aponta a dengue hemorrágica entre as causas da morte. Eu perdi um pedaço meu, não sei como eu vou prosseguir, estou tentando juntar meus cacos aqui, não consigo. Agora a Camila vai procurar a delegacia e registrar ocorrência contra o hospital Dyer. A cada minutinho ali, um antibiótico a dois dias antes teria feito feito, né? Então, foi isso, foi negligência médica, foi falta de cuidado, de atenção, foi descaso, foi, não sei, é desumano. Olha, desumano, eu me coloco no lugar dessa mãe e o que foi que esse médico disse, gente, que é dengo, olha só o que ele disse que era mimo, olha no que que deu, quer dizer, essa mãe perdeu uma filha com sete anos que poderia ter revertido esse quadro, nossa, toda a minha solidariedade a essa família, e a gente entrou, claro, em contato com a Secretaria de Saúde, que em nota disse ao chegar ali no Agamibe, que ao chegar ao Agamibe, todo o atendimento foi realizado pela equipe que estava lá, mas diante da gravidade do quadro, ela veio a óbito no final da tarde, no mesmo dia, a Secretaria reforça que está investigando a causa da morte e que deve ter esse resultado aí nos próximos dias. Nós tentamos contato também com o Hospital Dyer, onde essa menina de sete anos passou por toda essa questão ali de falarem que era só uma questão de dengo, mas a gente não teve resposta, a gente está desde ontem tentando contato com o hospital e a gente não teve nenhuma resposta, o espaço está aberto aqui para que se houver alguma explicação sobre esse caso, que vocês possam dar. Bom, nós procuramos também uma especialista para poder entender quando que a dengue pode se agravar, porque isso traz uma angústia enorme, inclusive ali para os pais que veem as crianças se sentindo mal, os idosos, né? Então, quais são os cuidados que a gente deve ter? A infectologista Eliana Bicudo, ela mandou um vídeo para a gente explicando. Vamos ouvir. A dengue é uma doença que na grande maioria das vezes, apesar do desconforto, ela evolui bem. Mas em alguns pacientes, principalmente nas faixas etárias extremas, como crianças e idosos, elas podem evoluir gravemente. Então, existem alguns sinais que têm que ser observados. os sinais de alarme, sangramentos de gengiva, sangramento nasal, manchas vermelhas persistentes pelo corpo e principalmente dor abdominal, dor na barriga intensa, vômitos, diarreia persistente. Esses são sinais de alerta que fazem com que as pessoas devam procurar o pronto-socorro. O principal tratamento da dengue é a hidratação. E vocês vão ver que ir ao pronto-socorro significa receber uma hidratação venosa quando há esses sinais de alarme. Bom, e um médico foi condenado pela morte de um bebê após o parto. O obstetra, Shakespeare Novais Cavalcante, foi condenado a um ano e quatro meses de detenção pela morte de uma criança. O caso aconteceu em outubro de 2021 em um hospital particular aqui de Brasília. Segundo o relato da família, a criança teria sofrido um trauma na cabeça após o especialista inserir uma ferramenta conhecida como fórceps para tentar retirá-la do útero da mãe. O médico pode recorrer ainda em liberdade. Bom, gente, olha só essa história. Um homem ficou com a mão completamente dilacerada depois de acionar uma bomba que ele recebeu, sabe de quem? De uma pessoa que ele já conhecia, viu? De um colega. Ele achou que esse objeto era um rastreador de veículo e foi orientado por esse colega a ativar esse artefato que acabou explodindo na mão dele. Quem vai trazer mais detalhes para a gente aqui dessa história absurda é o repórter Eder Frit. Bem-vindo mais uma vez. Eder, olha só, explica para a gente aqui, né? Esse homem que deu essa bomba ali, ele disse para o colega, o que ele falou para esse colega ali na hora, né? Como você disse, no início que a gente começou o jornal, não precisa de inimigo, né? Um homem desse. Meu Deus do céu. Eu que não quero um amigo assim, Vivi. Deus me livre. Olha, a gente está entendendo um motivo, que raiva foi essa que ele teve do amigo, por que motivo que ele resolveu armar toda essa armadilha aí contra ele. Na verdade, os dois estavam ali conversando, o amigo que ele é guarda municipal lá de Valparaíso, o Kleber Pugliese, ele tem 44 anos. Ele comentou para um amigo, olha, eu estou precisando de um rastreador aqui para o meu carro. O amigo de imediato disse, não, eu compro um pela internet, eu entrego para você e assim ele fez. Ao invés do produto, tudo mentira, tudo balela ali para o amigo poder acreditar. ele na verdade entregou uma bomba. Ele foi tão esperto assim na nadilha que ele aprontou ali para o amigo, que ele entregou esse suposto rastreador ali para o colega e ainda deu instrução, olha, não pode ligar agora, você tem que deixar daqui a pouco, tem que deixar dar uma carga. E foi o prazo dele ir embora. Depois, quando ele já estava em casa, ele ligou para o amigo e disse, olha, agora você pode ligar, vai lá e testa. Só que quando o Kleber abriu, apertou esse botão pensando que fosse o rastreador do veículo, que ele estaria ali para configurar o rastreador junto com o celular, na verdade era uma bomba. O objeto explodiu na hora e ele acabou tendo a mão dilacerada. Nós temos as imagens aí, dá para ver, o estado que ele ficou. Ele foi encaminhado direto para a Garam de tão grave que foi a situação. Ele gravou até um vídeo, mas só das fotos ali a gente já vê que ele ficou todo ensanguentado porque quando ele aperta essa bomba ali para esse rastreador, que ele pensou que era um rastreador, mas na verdade era uma bomba, ela explode na hora. Nós recebemos um vídeo ali da polícia que vai ajudar a gente a esclarecer um pouquinho dessa história de como tudo aconteceu. Vamos acompanhar esse vídeo agora, Vivi? O Alain foi na minha casa ontem e deixou esse aparelho. Eu falei que estava precisando de um rastreador. Ele falou que tinha pedido de fora os equipamentos pela internet, montou e deixou lá. Aí falou não liga agora. Eu falei não, tranquilo. Aí foi hoje e ele falou liga para ver se está com bateria que eu já vou aí para deixar o aparelho para você colocar no seu celular para rastrear. Quando eu levantei eu peguei o aparelho o botão estava um pouco duro que eu apertei e teve a explosão. Gente, que história mais absurda, Éder. Me conta uma coisa, a polícia chegou a levar esse homem que entregou a bomba para a delegacinha? O que foi que ele disse? Qual foi a explicação para tudo isso? Pois é, Vivi. Esse vídeo eu acabei até chamando antes, mas a gente vai ouvir agora o que a polícia disse sobre sobre esse caso. Como que foi toda essa história de como que ele conseguiu inclusive acionar a polícia? Mais uma notícia boa é que ele foi pego, Vivi. Em conversa com essa vítima fomos informados que um dia anterior ela havia recebido de um rapaz denominado Alan, chamado Alan, uma caixa que supostamente se tratava de um rastreador. Eles são amigos entre si e esse rapaz que entregou essa caixa informou a vítima para somente manusear com suas instruções, com suas orientações. Aí quando foi quarta-feira ele fez um contato e o suposto autor passou essas instruções e ele deu start nesse objeto apertando o botão de iniciar lá e acabou ocasionando uma explosão. até agora não sabemos se de fato se tratava de um artefato explosivo ou se era de fato um rastreador que veio a explodir por azar da vítima. Mas de qualquer forma a polícia técnica que esteve no local realizou a perícia e agora estamos aguardando maiores informações para tentar dar fim a essa ocorrência. Mas de qualquer maneira cabe ressaltar que o suposto autor foi encaminhado à delegacia da polícia civil entregue à autoridade policial onde foi lavrado o competente autor de prisão flagrante como tentativa de homicídio. Pois é, olha, acho que ainda vai ter que explicar melhor essa história, viu, porque ainda ficou meio confusa, imagina, dizer que é amigo dele, né, e depois dá toda essa orientação e olha só a situação em que ficou esse colega aí. Enfim, como é que está essa investigação agora? Ele foi levado para a delegacia como a gente ouviu agora ali o policial contando e lá na delegacia a gente já tem alguma outra informação mais detalhada sobre essa história, ele permanece preso, como é que está isso aí, Eder? Ô Vivi, olha, ele tem muito ainda o que explicar para a polícia e também agora a gente, eu espero poder voltar aqui e trazer uma atualização deste caso, porque eu também quero entender que raiva foi essa que ele armou tudo isso, que provavelmente aconteceu alguma coisa entre eles antes, que gerou essa raiva e ele acabou mandando esse explosivo ao invés do rastreador ali. Ele vai ter que explicar para a polícia também, Vivi, como que ele teve acesso a essa bomba, né? Porque a gente precisa entender que não é uma coisa caseira, parece um objeto ali já específico que, na verdade, ele mentiu que era um rastreador porque era parecido e quando, na verdade, era uma bomba. Ele vai ter que se explicar também como ele teve acesso a esse objeto e também, claro, que as investigações vão se desenrolando porque ele, uma vez ele explicando onde adquiriu, a gente pode chegar até um outro ponto que é quem está fazendo e quem está disponibilizando isso para pessoas comuns. Ainda mais se ele realmente comprou isso na internet, o que é um perigo maior ainda. É como se você comprasse uma arma pela internet e ela chegasse ali na sua casa pelo correio. Assim fica fácil para qualquer criminoso poder fazer atitudes como essa que ele teve ali com esse amigo dele, Vivi. E ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, Vivi. Ele pegou uma prisão preventiva. A gente sabe que a preventiva é ali quando a polícia determina que ele tem que ficar preso por até 30 dias para que ele esteja disponível ali para a justiça justamente para dar essas explicações que nós estamos questionando aqui agora. Que raiva foi essa? O porquê? E como ele adquiriu esse objeto de maneira tão fácil assim, uma vez que ele não trabalha com isso, não tem autorização para trabalhar com isso. É uma pessoa comum como eu e você aqui. E a polícia tenta entender agora também se isso foi realmente comprado pela internet. Porque daí a gente tem um problema ainda maior. Já pensou? A internet aí vendendo essas coisas. A gente sabe que na Dark Web as pessoas acabam tendo acesso a esse tipo de arma ali quanto aos outros objetos ilegais. E agora o processo de investigação vai trazer isso para a gente, Vivi. O que ficou mesmo aí é essa confusão entre esses dois amigos. Esse homem lá de Valparaíso, o Kleber, que é guarda municipal. Para você, Vivi, ele é guarda municipal. Uma pessoa que está ali acostumada a mexer com esse tipo de situação e esse objeto era tão semelhante a um rastreador que ele mesmo não reconheceu e não teve esses cuidados ali. É bastante interessante essa parte dele ser guarda municipal porque mostra o quanto esse objeto ali era perfeitamente parecido com esse rastreador. A gente não sabe se já chegou assim pronto ou esse amigo também montou esse... colocou esse explosivo ali com o sistema para que ele pudesse ser acionado dentro de um... de um objeto... de um rastreador mesmo, né? Teria tirado as peças ali e transformado esse rastreador veicular em uma bomba, Vivi. Nossa, olha, eu vou te contar uma investigação longa aí pela frente, né? Primeiro entender o que foi isso, foi uma tentativa de homicídio, o que foi isso ali entre os colegas, ouvir os dois e justamente o que você trouxe também muito importante que é identificar de onde veio, então, esse equipamento porque acabou causando aí um estrago enorme. Obrigada pelas informações, viu, Éder? Até já. E moradores de Valparaíso de Goiás arriscam a vida diariamente para atravessar a BR-040. A solução é a construção de uma passarela ali no local, mas a obra nem saiu do papel. É um vai e vem contínuo. Passa pra lá, passa pra cá, a cena se repete o dia todo. Moradores arriscam a vida na BR-040 para chegar ao trabalho e na hora de ir pra casa também. O lugar é tão perigoso que já ganhou até um apelido. Essa BR aqui é a BR da morte. Por falta de uma passarela, eu não atravesso, porque não tem condições. Os motoristas, eles não respeitam o pedestre. Nossa equipe acompanhou a manhã da rotina desses moradores. É uma rodovia bastante movimentada, carros, caminhões toda hora. Vamos lá, com cuidado. Obrigado. É assim, só dando o sinal. Com é quando tem consciência e param, né? Com é com a colaboração e generosidade ainda dos motoristas. Dos motoristas, porque não tem outro jeito. A gente precisa passar e quando param tá ótimo. Quando tem pessoas que ficam em torno de 30 minutos aí, porque os caminhões, eles não nos veem e não param. Não tem como parar. A rodovia já fez várias vítimas. Ano passado, foram 728 acidentes e 43 mortes. Temos aqui várias vítimas no nosso bairro aqui que foram acidentadas, atropeladas. Tem pessoas que já morreram. Teve crianças que já morreram aqui nessa BR, que não teve a oportunidade de crescer, de estudar, fazer uma faculdade, por ter sua vida ceifada nessa BR aqui. Pois é, em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT, informou que não há uma previsão da atual concessionária para poder construir uma nova passarela, porque o trecho está em período de relicitação. O projeto para a nova concessão está em fase de estudo. Entramos em contato com a Prefeitura de Valparaíso e até o momento não tivemos nenhuma resposta, mas a gente está vendo ali que o pessoal está precisando de agilidade aí nessa licitação, né? E a Polícia Federal, que realizou uma operação nacional contra o abuso sexual infantil. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 24 estados e aqui no Distrito Federal também. Foram cumpridos 81 mandados de busca e apreensão, 33 prisões em flagrante e 5 prisões preventivas. As investigações iniciaram na Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Os investigados responderão pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infantil e estupro de vulnerável. A gente fala, né? Uma importância que tem que ter ali cuidado com a criança quando estiver na internet, trocando alguma mensagem para não tirar fotos, não compartilhar fotos com ninguém, nem com amigos. Enfim, essas fotos aí podem acabar parando na mão errada, né? E nem conversar com alguém que ela realmente não conhece, sempre contar para o pai, para a mãe, para alguém ali de confiança. E funcionários de uma loja no recanto das Emas foram roubadas. Dois homens se aproximam da marmoraria. Olha aí, a gente mostrando nas imagens para vocês. Um deles entrou na loja com uma arma de fogo e o outro ficou do lado de fora ali observando. O homem vai para trás do balcão e pega o celular da atendente e a aliança da outra. Aí depois aí, né, desse roubo, os bandidos simplesmente fugiram. A gente fala aí do risco que tem em si, dos comerciantes reclamando muito em relação à falta de segurança, né? E um funcionário de uma empresa de instalação de filtros de água e limpeza foi baleado na frente da esposa que trabalha com ele. Gente, esse caso aqui é a coisa mais absurda. Isso tudo por um policial militar aposentado. Isso aconteceu na Ceilândia. A vítima estava na casa do policial aposentado instalando ali um filtro purificador de água. Ele foi recebido pela filha do atirador. Foi quando ele chegou embriagado e começou a questionar sobre o valor do serviço, falando que estava sendo lesado. Em depoimento na 24ª Delegacia de Polícia que investiga esse caso, sabe o que aconteceu? Ele disse que não ia falar com o policial aposentado porque ele estava embriagado e que ele não era uma pessoa desonesta. Estava ali trabalhando, claro, né? A vítima saiu com a esposa falando que ia registrar uma ocorrência. foi quando o militar sacou a arma e atirou na mulher que não foi atingida ali, graças a Deus. Ele fez outro disparo, não cansou não, acertou a perna esquerda do prestador de serviço. A vítima foi levada para o hospital regional de Ceilândia, ela acabou ali, né, sendo atingida. Já o policial aposentado fugiu depois dos tiros e até agora a gente não tinha ali, né, informações, não tinha prestado nenhum esclarecimento, não tinha se apresentado à delegacia, então continua aí sumido esse homem, que coisa mais absurda. Imagina, né, receber uma pessoa ali para prestar um serviço e aí questionar o valor e a sair atirando ali nesse casal, que coisa mais absurda. Vamos continuar acompanhando aí esse caso então para saber o paradeiro desse homem e o que aconteceu, né? Agora, gente, olha só essa outra história aqui, a gente sempre fala, né, do perigo que é uma pessoa mais idosa para levar um golpe. Olha só, a Polícia Civil aqui no Distrito Federal está investigando uma quadrilha que é suspeita de aplicar esses golpes em idosos. Só para vocês terem uma ideia de como eles enganavam essas vítimas. Eles chegavam a cobrar 5 mil reais por uma faxina e a gente vai tentar entender melhor isso daí, né, porque eles acabavam se aproveitando do fato dos idosos, nesse caso específico, eles já tinham mais de 90 anos, então eles não conseguiram ter ali uma autonomia para lidar com as próprias contas bancárias e caíram nesse golpe. A Kátia Gomes, ela tem mais detalhes sobre esse caso. Kátia, que loucura, hein, um prejuízo danado aí e a gente fica se perguntando se eles não tinham também ali alguém mais novo ajudando esses idosos ali de 90 anos que caíram nesse golpe aí que chegou a... podia chegar a milhões, é isso mesmo? Sim, Viviane, esse golpe pode chegar até 2 milhões de reais segundo a polícia. Esses criminosos se aproveitavam desse casal, um homem de 95 anos e uma mulher de 97 anos, os dois que tem ali uma situação de vulnerabilidade por conta da idade e cobravam valores exorbitantes pelos trabalhos, né, eles eram ali como se fossem cuidadores de idosos, uma faxina, como você disse, eles cobravam 5 mil reais. Eles também cobravam pelo serviço de motorista o valor de 70 mil reais. Ainda segundo a polícia, eles também receberam doações, entre aspas, né, claro, de diversos cheques com quantias elevadas e carros de luxo. Ou seja, eles estavam ali aproveitando desses idosos que não tinham muita consciência para poder roubar, né, o dinheiro desses idosos. Bom, ainda segundo a polícia, né, apesar deles terem altos salários, esses idosos, eles viviam em uma situação precária, eles tinham pouca comida e isso tudo era resultado dessa exploração dos criminosos. A polícia disse que a senhora de 97 anos, ela encontra-se interditada judicialmente desde março de 2023 e o senhor de 95 anos, conforme o laudo da perícia da polícia civil, não possui autonomia para lidar com os valores que ele recebia, né, os dois tinham ali altos salários e estavam sendo explorados por esses criminosos. Vamos ouvir então a delegada Cíntia Cristina da Decrim que tem mais detalhes desse caso. O casal de idosos, nonagenários, um com 97 anos e outro com 95 anos, servidores públicos aposentados com altos salários, foram vítimas de cuidadores e funcionários domésticos que, aproveitando-se da limitação de autonomia e da senilidade do casal, chegavam a cobrar 5 mil reais por uma diária de faxina ou 70 mil reais por serviços de motoristas. Além disso, mediante fraude e abuso de confiança, eles conseguiram sacar investimentos em fundos cujo saque era privativo a titular da conta. Finalmente, o casal, apesar dos altos salários que recebiam, vivia em condições precárias, com pouca comida, incompatível com o padrão de vida que poderiam ostentar devido à exploração desses criminosos. Os alvos da operação receberam, em doação, diversos cheques com quantias elevadas e carros de luxo. A senhora de 97 anos encontra-se interditada judicialmente desde março de 2023, mas já apresentava sinais de demência desde 2021. O senhor de 95 anos, segundo o laudo pericial da Polícia Civil do Distrito Federal, não possui autonomia para preencher cheques e lidar com valores monetários. Se condenados judicialmente, os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, apropriação da renda de pessoa idosa, exposição a maus-tratos da pessoa idosa, furto mediante fraude, com abuso de confiança, resultando penas somadas que vão de 20 a 71 anos de reclusão. Na operação, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos, extratos bancários e diversas provas para instruir a investigação. É absurdo, hein? Quer dizer, eram pessoas que estavam ali no convívio com eles, dentro da casa deles, aplicando esse golpe. A gente até traz isso aqui como um alerta também. A gente não sei se a gente tem essa informação ali, se tinha mais alguém, né, mais novo, até que eu tinha comentado ali no início, para ajudar esses idosos, mas quem tiver, e às vezes a pessoa mais idosa quer morar sozinha, quer ter a independência dela, fica aí essa dica para poder realmente confirmar quem é essa pessoa que está ali dando esse apoio no dia a dia, trabalhando ali na casa, para na hora de fazer esse contrato, buscar saber direitinho, né, porque olha só a situação desse casal que viveu aí agora com um rombo ali, né, na economia. Sim, Viviane, um rombo de aproximadamente 2 milhões de reais. Eu também fiquei me perguntando em relação a filhos, netos, será que esse casal não tinha ninguém por perto? A polícia não informou sobre isso, né, qual que era a situação desse casal de idosos, se eles tinham algum parente, alguém que pudesse cuidar deles. A informação que a gente teve é que foi essa, né, que criminosos estavam fingindo ali, trabalhando para eles, fazendo faxina, trabalhando como motorista, mas na verdade estavam explorando os idosos que não tinham mais consciência do que estava acontecendo, noção ali sobre o dinheiro, essa senhora de 97 anos já estava interditada, como a delegada disse, então nem ela, nem o esposo de 95 anos tinham mais ali domínio sobre o próprio dinheiro. Mas essa informação, se tinha alguém, algum parente, filho ou neto para ajudar esse casal, essa informação a polícia não passou, mas serve, claro, de alerta, né, de quem tiver ali um parente, mais idoso, sempre ficar de olho quem está trabalhando na residência, cuidar das contas bancárias, principalmente nessa situação, né, idosos já tão velhos, tão idosos, tão velhinhos, que infelizmente não conseguem mais controlar a situação financeira. É, nossa, bom, ainda bem que a polícia conseguiu identificar, então, esse caso aí. Obrigada, viu, Kátia? E olha só, comerciantes de Ponte Alta no Gama estão preocupados com uma atividade perigosa que tem acontecido durante as madrugadas por lá. É sempre a mesma coisa, viu? Um estacionamento vira pista de manobras radicais. Eles andam em alta velocidade, arriscam a vida e por onde passam levantam muita poeira. No cinema, a modalidade conhecida como drift já arrecadou milhões de dólares. Na vida real, é um esporte, mas quando feito em vias públicas, acaba virando um crime de trânsito. Esta cena, bem longe de uma produção de Hollywood, tem se repetido toda madrugada no estacionamento deste supermercado em Ponte Alta no Gama. Motoristas aproveitam a madrugada quando o comércio está fechado para fazer manobras proibidas no local. No período da noite aqui, depois das 11 horas é ermo, né? E o principal, a gente está com medo de algum indivíduo acabar entrando, porque pode acontecer um acidente. O horário, uma hora e 57 minutos da manhã. Este motorista faz a manobra proibida. Segundo os comerciantes, os motoristas aproveitam esta rotatória e também as britas que dão uma certa estabilidade para o veículo para realizar as manobras ilegais aqui neste estacionamento. O que fica mesmo é uma nuvem de poeira que acaba invadindo as lojas do local. A gente está aqui na farmácia, acabou de abrir, olha só como fica, um simples passar de dedo aqui, já dá pra ver a marca. Está todo dia assim, né, Julia? Todo dia, não adianta, pode passar panes, panador, todo dia abre a farmácia, a gente abre o portão aqui e já está cheio de terra a farmácia todinha. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, fazer manobras em locais proibidos é infração gravíssima e pode dar até cinco pontos na carteira, além de multa de mais de duzentos reais. Pois é, o Detran informou que só pode atuar se o estacionamento estiver regularizado, o que até o momento não aconteceu. Já a administração do Gama disse que não tinha conhecimento sobre o caso, mas que já acionou os órgãos competentes para auxílio ali no atendimento. Também foi enviada uma equipe técnica para verificar a situação do local e como proceder nesse atendimento aí, que é um risco absurdo, hein, gente? Vamos combinar, né? E olha só, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre um caso absurdo de racismo que aconteceu aqui no aeroporto JK de uma plena semana do dia da consciência negra, hein, gente? Eu quero falar para vocês que inclusive essa pessoa tinha vindo para Brasília para poder ser homenageada e passou por um constrangimento absurdo que chamou a atenção do país inteiro e aconteceu aqui na nossa cidade. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Você me espera? Eu volto já já. Agora, olha só, a gente vai falar aqui de um assunto seríssimo e assim inacreditável. Na semana em que comemoramos o dia da consciência negra, uma cena lastimável aconteceu aqui na nossa cidade. Dona Vilma Nascimento, considerada como a maior porta-bandeira da história da escola de samba da Portela. Ela tinha vindo aqui a Brasília para poder receber uma homenagem e acabou sendo vítima de um suposto caso de racismo em uma loja no aeroporto. Veja só. Vilma Nascimento, de 85 anos, veio para Brasília para ser homenageada no Congresso Nacional pelo dia da consciência negra na segunda-feira. No aeroporto, antes de pegar o voo de volta para o Rio de Janeiro com a filha, a baluarte passou por um constrangimento. Em um relato publicado nas redes sociais, a filha conta que fez uma compra de R$ 27,80 em chocolates e ao sair da loja foi acusada de esconder itens na bolsa da mãe. Esqueceu de pagar algum produto, mãe? Eu não comprei nada como é que eu vou pagar? Mãe, não fala nada, só faz o que ela está pedindo que depois a gente vê. Enquanto abri a bolsa sem entender a situação, Vilma ainda lamenta. No texto, a filha ainda destaca que elas se sentiram humilhadas e que questionou se a fiscal estava fazendo isso por causa da cor. Gente, que situação absurda, né? A gente vai continuar nesse assunto, nós vamos conversar agora aqui ao vivo com o repórter Eder Fritz que vai trazer mais detalhes desse caso porque, Eder, eu vou te contar que assim, é inacreditável, né? A gente ter que vir aqui quase que ainda diariamente falar sobre racismo, sobre preconceito, uma situação como essa daí. Conta pra gente, né? Que medidas vão ser tomadas? Pois é, Vivi, como você disse, isso acontece ainda. Essa semana nós também relatamos um caso ali depois do dia 20 que foi o dia da consciência negra. No dia 21 a gente já trouxe outra acusação de racismo contra jovem aqui no metrô e agora essa senhora, a dona Vilma de 85 anos, uma personalidade, ela mora no Rio de Janeiro e veio aqui pra Brasília justamente porque ela era uma das homenageadas foi uma das homenageadas no dia da consciência negra aqui pela Câmara dos Deputados e no retorno pra casa ela acabou sendo abordada por esse segurança que pediu pra que ela revistasse, pra que ela tirasse as coisas ali da bolsa dela e pra que ele pudesse fazer uma averiguação ali porque tinha uma atividade suspeita ali na loja do aeroporto. Mas, na hora ali, Vivi, como diz o VT, ela até pensou que fosse por conta dos chocolates que ela tinha comprado, mas depois, até pra própria polícia, eu tô aqui com a delegada que vai contar, explicar exatamente o que aconteceu ali, não foi informado, né, doutora? Quem é essa versão aí é o que a vítima, a dona Vilma, acredita que pode ter sido por conta desses chocolates. O Dante, a loja ali do aeroporto, eles falaram o porquê que aconteceu essa abordagem justamente só com ela e não com outros clientes que estavam ali e eles disseram também, não sei se a senhora já ouviu, eles, mas que produto seria esse produto da acusação que acabou gerando esse inquérito policial aqui em Brasília de uma denúncia de racismo, né? Boa tarde. Não, na verdade, nós só temos a informação da curadora da exposição que estava acontecendo em Brasília que a vítima teria vindo pra Brasília pra ser homenageada, porque o fato se deu justamente quando a vítima estava voltando no aeroporto pra voltar pro Rio de Janeiro. Então, ela prosseguiu no voo, até em razão disso, se alega que ela quase perdeu o voo, que estava com dificuldade de mobilidade. O fato foi registrado ontem à tarde, de imediato nós já determinamos a instauração do inquérito policial pra apurar o crime, o possível crime de discriminação racial e já solicitamos informações da empresa tanto de câmeras do local quanto protocolos de abordagem de atendimento como se dá essas abordagens dentro da empresa, dentro da loja e intimados também as pessoas pra serem ouvidas hoje, ainda hoje, pra ver se a gente consegue ouvi-las. Ainda hoje eles vão ser ouvidos? Esse segurança, o pessoal da loja e a dona Vilma? Não, as pessoas aqui possivelmente a gente consegue ainda ouvir na data de hoje, né? A senhora Vilma possivelmente a gente vai tentar contato com ela também, porque já tem a informação da comunicante, dos fatos que se deram, o vídeo, talvez ela não seja ouvida hoje, até porque ela chegou de viagem, a gente respeita a dor que ela está sentindo, não tem essa necessidade da suetiva dela hoje, porque pra reforçar essa dor, é um processo que a gente entende e lamenta muito que uma pessoa tenha passado por uma situação dessa. E até porque a polícia toma todo um cuidado nessa hora de investigação, porque esse não é um momento de pressa, e sim de entender o que aconteceu, então vai gradativamente, primeiro, ainda hoje, esses funcionários ali da loja do aeroporto vão ser ouvidos, em seguida, a dona Vilma, como a gente falou, ela mora lá no Rio de Janeiro. Como é que faz, doutora? O inquérito está aqui em Brasília. Como é que funciona quando a pessoa mora em outro estado? Hoje a gente já se faz muito moitiva, pode ser por telefone, pode ser por uma carta precatória, que é uma formalidade, mas hoje, até por alguma celeridade mesmo, a gente faz isso por telefone ou mesmo solicitado à delegacia do Rio de Janeiro para que ela seja ouvida de uma forma com acolhimento, sem julgá-la e fazendo uma escuta ativa também do que ela tenha para dizer para a polícia. Vivi, vou falar com você, mas antes, só para a gente contextualizar aqui, nós estamos em frente aqui ao Palácio da Justiça, a doutora é delegada e, por coincidência, mais uma vez, queria que a senhora contasse o que a senhora está fazendo, porque nós estamos aqui fazendo essa entrevista. então, nós estamos em um curso de formação de multiplicadores de policiais para uma polícia antirracista nacionalmente, então a gente está fazendo esse curso, é um curso de duas semanas com todas as forças de segurança do Brasil, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Policial Penal também e, assim, lamentavelmente que a gente estudando sobre isso, justamente sobre esse racismo estrutural, como que se dá às vezes, porque muitas pessoas que cometem o racismo sempre chegam na delegacia e dizem ah, mas eu não sou racista e às vezes porque estruturalmente está tão encrostado dentro da gente esse pensamento racista que a gente acaba reproduzindo procedimentos talvez inadequados, eu não conheço o caso direito porque a gente vai investigar, mas a gente se observa muito que de muitas abordagens, às vezes em banco, às vezes até mesmo pela polícia, pode se dar de uma forma racista, não que sejam racistas, são pessoas que às vezes dentro dessa formação histórica que é o Brasil, que a gente foi formado de quase 400 anos de escravidão, a gente ainda traz resquícios muito fortes e que a gente precisa desconstruir isso para uma sociedade justa, igualitária, que todos tenham igualdade de direitos e não passem por uma situação constrangedora. Vivi, e são esses resquícios, como a doutora falou, que acabam gerando situações como essa que aconteceu no aeroporto, né? A gente falando aí, né? Que todos vão ser ouvidos ainda, inclusive a dona Vilma, nossa produção entrou em contato com ela hoje de manhã e ela mandou um vídeo para a gente contando ali como que aconteceu, como que ela se sentiu. Vamos ouvir. Eu, com 85 anos, com problema de doença diabética, que nem agora, minha agricose foi para 390, arriscada até morrer, por causa de uma safadeza dessa, que agora não pode ver crioulo vendo as coisas, que quer dizer logo que está roubando. Pô, eu não tenho necessidade. Eu tenho minha vida boa, meus perfumes, é tudo importado. E quando eu compro, ainda tem as pessoas amigas que me dão. Eu não preciso dessa reloginha, não. Espero que esse caso, o que aconteceu comigo, sirva de exemplo. Vamos acabar com essa palhaçada. Todo mundo é humano. Na loja tinha pessoas brancas também. Nada aconteceu. Só aconteceu comigo, porque sou negra mesmo. Mas eu tenho orgulho de ser negra. Tenho orgulho mesmo. Então é isso. Eu fui à Brasília, a convite da Câmara, dos deputados, que me prestaram uma belíssima homenagem. Eu sou uma figura pública. Não tenho necessidade de roubar nada. Eles me elogiaram, me prestaram homenagem. Vim satisfeita. No aeroporto acontece isso. Aí, na hora de empanhar o avião, gritando o meu nome lá, e gritando o nome da Daniela, que já tinha todo mundo entrado no avião, só faltava gente. Daniela teve que me largar, saí correndo para segurar o avião. E eu correndo, eu cheio de dor, não podia correr, caí na esteira, a sorte que eu estava segurando. Então, fui só arrastada assim de lado. Senão, tinha me quebrado toda. É, foi muito triste, muito revoltante. Deprimente. a gente é acostumada a viajar o mundo todo, Ina do Frido, o mundo todo. Minha mãe sempre fez compras, assim, e a gente se tratada desse jeito no Brasil, depois de uma homenagem linda que ela recebeu na exposição, que a Giane também foi curadora, nossa prima, que trabalha na Câmara, entendeu? Pensamento Negro no Brasil, no Dia da Consciência Negra. No dia. E acontece isso. é muito triste, muito triste mesmo. Nossa, triste demais. Olha, Dona Vima, que vergonha que eu sinto, inclusive, por a senhora ter sido tratada assim na nossa cidade, né? Eu espero que realmente sirva de exemplo. Ela cheia de vida, você vê ali, né, que fala com um orgulho danado, realmente, e que tem que ter, da cor que tem, de tudo que ela já conquistou, que a gente não veja mais isso, inclusive, com o que a gente acabou de ouvir aí, que a delegada estava contando, né, que estão passando por todo esse processo, para poder expandir cada vez mais essa forma de saber agir em situações como essa. Olha, Eder, obrigada, agradeço também aí, delegada, que a gente realmente possa vir aqui, não para falar sobre isso, né, mas para falar desse orgulho que a gente sente, inclusive, da Dona Vilma. obrigada, viu, pelas informações, Eder. Você tem mais alguma informação para passar? Só rapidinho, por favor, aqui, que a gente está só com o nosso tempo meio esgotado. Está aparecendo o Juninho, olha lá. A doutora salientou aqui, ela vai explicar para a gente, o que é a observação que a senhora tem para fazer nesse caso, doutor? Então, a observação é de onde veio essa ordem, qual é o protocolo que a empresa adota para a abordagem, quem realmente deu essa ordem, ou se esse ato foi um ato isolado da pessoa que fez a abordagem. Então, é preciso ter muito cuidado nesse momento, porque uma investigação vai ser feita, né, porque às vezes tem um julgamento precipitado, a gente não sabe quais são as normas, as diretrizes da empresa, então tudo isso é investigado e faz parte justamente de uma investigação antirracista. É justamente isso, o funcionário pode ter recebido a orientação de um chefe que ele pode ter feito essa abordagem a mando de alguém. É isso que a doutora vai tentar entender agora, é com você. Obrigada pelas informações, a gente vai acompanhando esse caso, tá, Ed? Bom, agora vamos mudar um pouquinho o clima aqui, né, porque sextou, sextou com Black Friday, um dos dias mais esperados do ano por muita gente. Essa é aquela data que tem um monte de promoção, grandes descontos, todo mundo fica esperando ali, as lojas físicas e virtuais oferecendo esses preços mais em conta por todo o Brasil, no mundo inteiro, né, tem gente que passa o ano ali economizando para poder comprar algum produto com um precinho mais em conta justamente na Black Friday e os clientes saem felizes da vida com as compras também, é uma ótima oportunidade para poder movimentar a economia do país, né. Bom, quem já foi pesquisar para a gente se esses preços estão realmente valendo a pena? Quem foi? Vanessa Vitória. Ontem a gente trouxe aqui, né, alguns cuidados, algumas dicas para poder não cair em golpe, hoje ela já vai trazer aqui algumas opções para você ver se realmente está valendo a pena comprar e aí o que não falta é opção, né, Vivi? Conta para a gente o que você já encontrou de bom por aí. Oi, Vivi, oi, gente. Eu prometi no começo do jornal que eu tinha que mostrar o que era oferta mesmo mas eu falei assim, antes de fazer isso eu encontrei, Vivi, o Paulo Vitor andando com essa caixa de todo tamanho na mão eu falei assim, não, peraí, veio garantir a Black Friday e sabe o que ele me conta, Vivi? Foi aniversário dele ontem, 23 anos e ele veio se presentear porque realmente está valendo a pena mas quem vai falar isso vai ser o Paulo Vitor. Oi, Paulo, dá oi para todo mundo. Oi, tudo bom? E aí eu te peguei aqui no flagra passando com essa caixa como é que foi a economia? Você estava pesquisando antes essa Black Friday aqui na Feira dos Importados está valendo a pena? Está sim, eu pesquisei há uma semana e eu achei um desconto de 300 reais nela. Então foi um descontão, né, numa caixa desse tamanho. Ontem foi seu aniversário e aí a festa é amanhã com a caixa. A festa é amanhã com a caixa. Por enquanto, com a caixa. Vivi, olha só, ele estava pesquisando há uma semana pelo menos? Uma semana. Chegou a olhar na internet também? Foi na internet, no site do JBL, na Casas Bahia, na Magalu. Não vou deixar ele fazer propaganda desse monte de loja, meu Deus. O fato, o fato é que ele estava pesquisando na internet em tudo quanto é site e aí, aqui foi mais barato, né? Foi mais barato, bem mais em conta. Obrigada, Paulo Vitor. Parabéns pelo seu aniversário, parabéns pela aquisição. Tem uma pessoa que está filmando aqui, ela vai fugir, mas eu não vou deixar, Vivi. É a Sara. Ela é tímida, Vivi. Oh, meu Deus. A Sara não comprou nada ainda, mas sabe o que ela me contou? Ela está namorando um celular e ela viu que na Black Friday está quanto mais barato, Sara, aqui na Feira dos Importados? Cerca de 600 reais, mais ou menos. Gente, um celular 600 reais mais barato do que na internet. Vai comprar, está namorando. Estou namorando ainda. Pesquisando, né? Estou pesquisando. Você mora onde? Eu moro na Ceilândia. Obrigada, Sara. Linda, ela é tímida, Vivi, mas ela falou, né? Então, eu já conversei com os consumidores. Eu tenho que mostrar as... Obrigada. Eu tenho que mostrar aqui, os lojistas. Olha a Gi me esperando, Vivi. Soltou o cabelo, ficou mais bonita do que estava. Oi, Gi. Tudo bem? Trouxe aqui os produtos da Black Friday da Juninho. Este daqui, fone Bluetooth, de 200 reais, está saindo apenas por 79,99. Temos também cabos. Este cabo aqui, de 45, está saindo por 14,99. Também temos fonte Apple, 20 watts, original, de 300 reais, por 189,99. Só aqui na Juninho, tá? Calma, calma. Se você não conseguir vir sexta-feira, a gente prolonga, né, Júlio? Vai prorrogar, até domingo. Até domingo. Se não conseguir vir, a gente também entrega, tá? Vivi, eu vou ter que sair daqui, senão eu vou perder minha vaga no SPT para esses dois. Vou roubar meu emprego. Um beijo, obrigada. Ó, eu vou falar com o João, que é o vice-presidente aqui da Feira dos Importados, porque eu tenho o celular para mostrar barato ali, que eu pesquisei no Google se é verdade esse negócio, Vivi, eu vou provar ali, porque tem muita gente que fala, ah, Black Friday, vou comprar? Não. Tem nada disso, né, João? E não é só eletrônicos, tem muita coisa aqui. Boa tarde. Boa tarde, com certeza, minha querida. Tem várias aqui, são mais de 2 mil lojas, e aqui tem de tudo, tem de calçado, tem bolsa, tem mania de casa, tem artes e canetas, tem tudo que você pensar aqui na Feira dos Importados, tem. Então, o eletrônico é geral, né, que é o mais querido, não é? E com certeza vai do dia 22, que começou quarta-feira, até domingo, essa Black Friday aqui na Feira dos Importados. Inclusive, é a primeira. É, em 2 mil e 100 lojas, ainda é tímido assim, mas chegamos quase a 150, a 200 lojas que aderiram a essa ideia nova aí, porque a gente tem mercadoria sempre, e a gente tem que fazer essa promoção para atrair o público e estar bombando. João, eu vou mostrar como é que acham as lojas participantes, mas eu estou vendo que ele está aqui, Vivi, ó, ele trouxe o folder aqui, o panfleto, para o pessoal fazer as pesquisas, ver se encontra algum item que está procurando. Tem aqui, no QR Code também, no QR Code você entra aqui, e no stock aí das lojas, você entra aqui no QR Code, vê todas as lojas no site, oficial da Feira Desimportada de Brasília. Isso eu vou contar daqui a pouco, João, eu vou lá no Totem, vou mostrar, eu vou mostrar isso aí, deixa eu vir aqui, deixa eu chegar, Vivi, porque eu falei que tem celular barato aqui, cadê o celular, cadê a oferta, que é de verdade mesmo? para vocês, iPhone 15, iPhone 13 de 128, galera, iPhone 13 de 128, por apenas R$ 3.499,99, Vivi, peraí, eu pesquisei aqui no Google, e olha só, está barato mesmo, viu, na internet está mais caro, aqui R$ 400, R$ 500, mais caro do que aqui. Isso mesmo, e aqui você leva esse iPhone completo, com capa, película, e a fontezinha de brinde para vocês, beleza? Todas as cores disponíveis hoje, aqui na nossa loja. Obrigada, viu, deve poder dividir, ter desconto e tudo, vou mostrar o Totem aqui, Vivi, antes de encerrar a participação, porque a dica é, se você não consegue vir hoje, tem aí a programação, está enrolado, dá para fazer pesquisa, pelas redes sociais da Feira dos Importados, então, não precisa vir para cá, necessariamente nesse momento, se você quiser só pesquisar e consultar, a Marcela vai falar, o João já tinha mostrado o QR Code aqui, e dá para fazer pesquisa pelas redes sociais, Marcela, Oi? Olá, tudo bem? Dá sim, é só vocês entrarem no nosso site, feirabrasilha.com.br, ou no nosso Instagram, feiraimportados.bsb, que lá vai ter todas as nossas lojas em promoções, e gente, tem muita coisa na Black Friday. Não percam, obrigada, Marcela, Vivi, vou encerrar minha participação aqui, ô meu Deus do céu, queria um celular novo, Vivi, ou pelo menos um fone novo que a gente mostrou ali, para eu entrar ao vivo com vocês, eu não sei se tem uma apresentadora linda, doida para me dar um presente, assim, de Natal antecipado, Viviane Costa. Eu adorei o linda, adorei a fofurice, mas quero te contar que eu estou louca para trocar o meu também, Vivi, acho que a gente vai ter que se juntar para fazer essa compra por aí, viu? Vamos juntar aqui o 13º, que eu vou te falar, quem é organizado, consegue fazer uma boa economia, já comprando os presentes agora, inclusive para o Natal, tem só que confirmar, se vai dar para trocar ali, depois que der, no dia 25, né? Mas, olha, vamos fazer nossas contas aí, para ver se a gente já consegue garantir um celular novo e um fone, tá bom? Quando você voltar, a gente faz essa conta. Um beijo para você, Vivi. Bom, e olha só, agora eu quero dar um recado, quase que eu vou embora aqui sem vocês, né? Eu tenho certeza que vocês vão amar, que é o projeto Cartinha de Natal SBT, está chegando, e a gente quer saber qual que é o presente, que vai deixar o seu Natal ainda mais especial, hein? Para participar, é só seguir o SBT no Instagram, acessar o perfil e clicar no link da bio, e selecionar ali, Cartinha de Natal SBT. Depois, é só escrever para a gente. Muitas pessoas estão se perguntando aí, como é que é isso de clicar ali na bio do Instagram? Tem um QR Code aqui, olha, aponta a câmera do seu celular, para aquele QR Code que está na tela ali, você vai cair já direto nesse formulário. Mas tem que lembrar, você precisa seguir o arroba SBT Brasília, que é o nosso perfil no Instagram, hein? As melhores cartinhas vão ter a chance de levar um super presente do nosso time de parceiros. Então participe, nos ajude a espalhar alegria neste Natal. A gente vai conversar logo depois do intervalo sobre uma campanha para a gente acabar com essa história de violência contra a mulher, hein? Me espera, eu já volto. Lá na estação do metrô, olha, na Praça do Relógio, a gente vai direto para lá, uma conscientização sobre a violência contra as mulheres. É rapidinho, já estou de volta. E olha, dia 25 de novembro, amanhã, é o dia internacional da não violência contra a mulher, que é uma data super importante diante de tantos casos que a gente vem trazendo aqui de agressão. Só aqui no Distrito Federal, relembrando aqui para vocês, já são 31 feminicídios este ano, 14 a mais do que todo o ano passado. Então precisamos denunciar, precisamos ficar atentos aos primeiros sinais, e aí como agir também nesses casos, né? Inclusive no ambiente de trabalho, não é só na relação em casa com um companheiro não, viu? Esse foi o assunto do podcast Viva Mais, Viva Bem dessa semana e eu conversei com a psicóloga Tirza Reis. Veja um trechinho desse podcast. Um relacionamento. Como que a mulher, ela pode identificar já esses sinais de que esse homem é dominador? Vivi, a violência, ela tem um ciclo e esse ciclo a gente precisa reconhecer e por causa dele é tão difícil sair. A violência, ela não começa, ela é um processo de escalonamento. Então por isso que nós precisamos estar muito atentas. Percebeu a tensão? Já começa o processo de posicionamento. Olha, e se eu não gostei, eu não quero ser tratada assim? Esse convite é a culpa que a gente precisa dizer alto lá. Esse é o primeiro limite que a gente precisa estabelecer, sabe? Entender que a violência, ela não pode ser responsabilidade sua, da mulher. A violência do outro não pode ser culpa. A violência do outro não pode recair sobre você. Se você mulher tá aí observando e falando Não, mas será? Se tá te dando essa dúvida, se você tá sentindo uma tensão e você tá perguntando Ai, mas será? Não, mas será que fui eu? Será que... Se gerou um desconforto, opa, aqui já merece um limite imediato. Já merece um alerta. Já merece um alerta, já merece uma conversa. Se você se posiciona ali no início, você já vai dando o tom do relacionamento. Levando pro lado mais de trabalho agora, como a mulher pode lidar com esse elogio mascarado? O constrangimento não pode ser seu, até porque não foi você quem trouxe essa conduta. Você tá ali fazendo seu trabalho e tem uma coisa que serve pra todas as gerações. Não é não. E outra coisa, não não precisa de justificativa. Olha, essa entrevista tá incrível. Vai ajudar a gente a se posicionar melhor, viu, em situações delicadas. O episódio completo já está disponível no canal do SBT News, no YouTube, no Spotify. E tá aqui também o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular que você já cai direto lá nesse episódio, tá? E aí, eu não sei se você notou, mas durante toda essa semana, a gente encerrou o SBT Brasileira 1ª edição com imagens de um grafite em uma das paredes ali da estação Praça do Relógio, lá em Taguatinga. Você lembra dessa imagem? Vocês perceberam que ao longo da semana, esse desenho, ele foi mudando. Ele foi se transformando. Eu vou te contar o motivo de tudo isso. era a campanha Não Deixe Ela Virar Paisagem. A repórter Kátia Gomes, ela vai nos contar melhor agora, ao vivo, que a ação é essa que começou na segunda-feira dessa semana. Kátia, bem-vinda de volta. Tô vendo que você já tá pertinho aí desse grafite, né? Pra contar pra gente, inclusive. Porque esse local que você tá, ele é extremamente movimentado, né? Pro pessoal aí ter uma ideia que tá acompanhando a gente. Olha, 8 mil passageiros passam por lá, diariamente. Uma média ali de 185 mil pessoas por mês. Conta pra gente, Kátia. Será que muita gente percebeu que essa imagem aí, ela tava se transformando ou todo mundo passou meio batido? Oi, Viviane. Não, muita gente percebeu, mas também teve gente que passou por aqui batido, não percebeu, porque foram mudanças sutis, que demonstra ali a realidade de uma mulher que vive a violência doméstica. E essa campanha, como você disse, é uma campanha muito bacana que contou com todo o apoio do metrô que tem se sensibilizado com essa questão da violência contra a mulher. Então, esse painel, como você disse, primeiro ele foi pintado com uma mulher alegre, sorridente, que usava joias, uma roupa mais aberta, tinha flores no cabelo. Agora não, ela é uma mulher que já não sorri, que tem marcas de roxo pelo corpo, usa uma roupa um pouco mais fechada, perdeu as flores, ou seja, o brilho dessa mulher foi apagado porque ela entrou em um ciclo de violência. E essa campanha, ela é justamente ter aquele ditado, né? Será que precisa desenhar para as pessoas entenderem? Foi mais ou menos isso. Elas desenharam para as pessoas repararem o que acontece com quem sofre violência doméstica. E quem fez esse desenho foi a Kei Amorim, que é artista urbana. Ela vai falar comigo aqui agora sobre a importância de você ter feito esse trabalho. É muito satisfatório você conseguir demonstrar ali na prática o que é a violência doméstica? Sim, a ideia aqui é conscientizar as mulheres para que elas percebam através da imagem as violências que elas sofrem no dia a dia e que infelizmente às vezes passam despercebidos. E poder demonstrar isso com o meu trabalho e colocar num local onde elas todos os dias passam e possam visualizar isso de alguma forma e saber que elas têm uma rede de apoio que elas podem pedir ajuda é muito importante. E esse mesmo painel, Vivi, ele também foi pintado em águas claras. Eu vou conversar inclusive com a Juliana Ganjarte, que é outra artista. Vem aqui ao meu lado porque ela estava me contando que já foi vítima de violência e esse trabalho tem ali um sentimento mais especial para você. você também pintou uma imagem semelhante a essa lá em águas claras. Sim, foi muito impactante fazer esse grafite porque ele é um meio de comunicação, de expressão e traz a reflexão também. Então esse grafite incentiva as mulheres a denunciarem, a não se calarem e vem trazendo na sutileza das artes essas questões da violência psicológica, da violência física, da violência patrimonial. Então é muito importante a gente tocar nessa pauta porque o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio, né? Então é isso que a gente busca representar através da arte. Vivi, a repórter Vanessa Vitória esteve aqui mais cedo conversando com algumas pessoas que circulam aqui diariamente por essa estação do metrô. Vamos ouvir o que elas falaram, se elas perceberam ou não essa mudança. Você costuma passar por aqui? Tenho costume sim, eu trabalho aqui perto. E você observou que durante a semana essa moça ali atrás de você foi passando por mudanças, por transformações? Eu percebi, né, com o passar do tempo que ela estava mais alegre, mais viva, foi se apagando com o tempo. E estes são sinais que às vezes acontecem com mulheres que a gente está porque está perto da gente, mas a gente não presta muita atenção. Infelizmente, né, essa infelizmente é uma das realidades aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também, principalmente em questão de companheiros que têm relações mais abusivas, tóxicos, né, e nós, amigos, podemos alertar, né, muitas não têm coragem de se manifestar, mas a gente pode fazer a nossa parte e ajudá-las também. O que deve ser feito são o poder público, investir mais em campanhas, entendeu? Investir mais na saúde, na educação, porque as mulheres são muito vítimas porque elas não têm um amparo, né? E eu acho que deveria existir da parte do governo, da parte da justiça, entendeu? E defender e também promover uma vida melhor para as mulheres, mas não colocar a mulher como uma vítima exclusiva, porque os homens também deveriam ter um aparato, um ensino, né? E muitos homens cometem essas violências, mas nunca foram orientados nisso, nunca. Entram nos relacionamentos de qualquer maneira e depois são vítimas da própria situação. Falta de dinheiro, falta de educação, falta de um amparo, talvez da igreja também, né? Eu acho que eu tenho que denunciar na primeira. Na primeira, já tenho que denunciar. Minha mãe foi vítima durante sete, oito anos, pelo meu pai, ela sofreu muito. Graças a Deus, ela conseguiu se livrar e hoje tem uma pessoa que está do lado dela, que cuida dela, não só dela, mas de mim, das minhas irmãs. agradeço muito a Deus, mas na primeira, acho que, sei lá, quando gritar, empurrão, já tem que denunciar, não deixar prosseguir, porque daí pra pior. Eu tenho uma colega, por exemplo, que está grávida, né? E separou do pai do filho dela e ele agrediu ela esses dias, mas não tem muito o que fazer. Ela vai na delegacinha, mas não adianta muita coisa, só vai preso, depois solta e não adianta nada. Mas mesmo assim, é melhor denunciar do que se calar. Sim. denunciar. Eu mesma, se eu ver, meu apoio é denunciar. Eu denuncio e eu falo, porque é muito difícil. O ser feminicídio, eu acho assim, é algo execrável, porque você, tudo bem, um homicídio já é algo horrível, mas você matar outra pessoa apenas pelo fato de ela ser mulher, na minha concepção, eu não consigo mensurar essa atitude. O que você tem a dizer para as mulheres vítimas de violência? doméstico. Denunciem, vão à delegacia da mulher, façam todos os procedimentos, não deixem de denunciar, porque o seu silêncio também te prejudica. Kátia, que legal ver aí as pessoas falando, inclusive os homens. Na entrevista que eu fiz até com uma psicóloga no podcast que a gente trouxe aqui agora há pouco comentando isso, a gente fala, ela fala exatamente que essa conversa, ela tem que chegar até os homens, porque nós mulheres, a gente tem conversado muito sobre isso, a gente tem trazido isso aqui no jornal, porque os homens também têm que colocar essa conversa, muitas vezes ali também, numa roda de bar, para poder falar do respeito que tem que ter a mulher, acabar com qualquer tipo de brincadeira indevida, que começa muito ali sutil às vezes essa violência, uma crítica, e depois isso vai escalonando. E aí eu vou até te pedir, Kátia, para você mostrar aí para a gente, mostrar de novo ali o grafite, porque tem ali uma frase, inclusive com o QR Code, dá para a gente ir ali com o nosso cinegrafista para poder mostrar? Olha só que interessante, ali ele fala, muita violência que aconteceu aí nessa imagem, você não notou. E é isso que acontece com a mulher também que sofre a violência, porque às vezes começa ali de uma forma tão sutil essa violência que ela não vai percebendo, e quando ela nota, ela já está tão envolvida ali, inclusive psicologicamente abalada, que ela não consegue sair. E esse QR Code aí, ele também ajuda a levar até onde? Tem mais informações para essa mulher? Conta para a gente mais um pouquinho dessa ação, Kátia. Pois é, olha que bacana, eu vou até mostrar para vocês, Vivi, porque quando você pega o aparelho celular e aponta aqui para o QR Code, ele carrega essa página, e aqui, as pessoas conseguem, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, perceber a transformação dela. Olha, aqui, vem apontando, olha, violência patrimonial, danificar alguns objetos, vai indicando, embaixo tem aqui, violência física, mostrando, deixa hematomas no seu corpo. Aí você vai passando aqui, olha, preste atenção aos sinais, se você é ou conhece alguém que esteja, acabou a mensagem, mas ele vem frases, explicando por que essa mulher recebeu violência doméstica, por exemplo, aqui, olha, violência psicológica, impedir que você utilize o batom, alguma coisa que goste, aqui, quando mostra a roupa, fala violência moral, impedir que você utilize roupas. Então, é uma, é muito interativo, o QR Code, ele te leva, né, mostrando como que ela era antes de toda essa violência e o que aconteceu com ela depois dessa violência. Depois da violência, ela perdeu o sorriso, ela, né, não consegue mais utilizar a roupa que ela queria, o celular foi quebrado, então, ver todas as consequências. Agora, Vivi, vamos falar, olha aqui, eu vou mostrar aqui o sorriso que ela tinha antes, também mostra, tá vendo? Olha como era a imagem antes dela de sofrer essa violência. Mostra todo o sorriso, as flores que ela tinha, a roupa que ela utilizava, então, é bacana ver essa transformação. Agora, eu queria também que a gente escutasse a Cristina Castro, que é do Instituto Glória, que é o instituto que promoveu toda essa campanha, né, é o instituto que tem abraçado a questão da violência contra a mulher e tem desenvolvido campanhas educativas como essa. Vamos ouvir, então, a Cristina. Essa campanha, ela vem trazendo uma sutileza danada do que a gente convive no dia a dia na sociedade. É a sutileza da violência. E nasce com a ideia de não deixar isso se tornar paisagem. Quantas vezes a gente passa por mulheres, por amigas, por situações em que pessoas estão sofrendo violência e a gente não percebe. Ou por outra, a gente percebe, mas não sabe o que fazer. Então os painéis realmente na cidade todos os dias mudando e alterando pequenas sutilezas de violência para justamente entender o quanto nós enxergamos no nosso dia a dia o que as mulheres estão passando e sofrendo. Mas isso vem também de dados. O Distrito Federal de 2019 para cá ele teve um aumento de 205% de feminicídios. É algo inimaginável, 205% a mais mulheres morreram de violência, principalmente a violência doméstica, do que em 2019. Até onde a gente vai suportar isso? Ela começa como todas nós. Vocês estão me vendo aqui muito bem. Mas ninguém sabe o que está passando comigo dentro de casa ou dentro do meu trabalho ou andando numa rua me arriscando com certas questões apenas pelo fato de ser mulher. Então começa como nós somos mesmo. Ela maquiada, ela com o cabelo, ela com o celular, ela sorrindo, afinal de contas ela não pode contar que está passando por violência porque senão ela pode perder o emprego, ela pode perder a guarda do filho ou o filho não vai ter o que comer. Então ela precisa sorrir todos os dias mesmo apanhando dentro de casa. E aos poucos isso vai se tornando mais pesado de forma que ela não consegue mais esconder. E aí a gente traz para a sociedade para que elas olhem e vejam. A gente vai mesmo deixar isso virar sociedade? Porque de verdade eu não sei se os homens que estão aqui, se vocês têm esposa, se vocês têm filha, se vocês têm namorada, mas vocês têm mãe, não tem? E se fosse com a mãe de vocês isso? Então é fundamental que essa luta, que esse combate seja de todos nós. Nós mulheres precisamos unir, mas vocês homens precisam nos ajudar. É um vizinho, é o porteiro, é o síndico do prédio, é o pai, é um primo. se você está percebendo os sinais de que aquela criança, aquela menina, aquela mulher está sofrendo violência, busque ajuda. Se você não sabe o que fazer, procure quem sabe. E o próprio Instituto Glória, para quem não sabe as redes sociais, eu sou a Glória, a gente traz um certo suporte até para você que quer ajudar outras mulheres. É isso, né? Se colocar no lugar do outro, trazer essa discussão para todas as situações que a gente tem hoje em dia. Uma campanha do Instituto Glória que é super importante, trazendo para a rua essa discussão, se unindo a outras campanhas do governo, a nossa campanha também, do SBT do Bem. E conta para a gente até quando que vai ficar por aí no metrô. Você falou que é em Itaguatinga, em Águas Claras. As pessoas vão poder fazer essa interação com esse grafite. Aqui na estação do metrô, que fica na Praça do Relógio de Itaguatinga, vai ficar até o dia 10 de dezembro. Então, quem passar por aqui pode interagir com essa imagem como nós fizemos, mostra ali o antes e o depois dessa mulher que sofreu violência. É uma campanha de conscientização realmente muito bacana, Vivi. Vale a pena dar uma atenção para ela. Muito obrigada, viu, Katia. É isso. Vamos nos unir. Nós, mulheres, os homens, enfim, para a gente mudar essa realidade. A gente vai conseguir, porque a gente vai ter relacionamentos mais felizes, uma vida melhor para o homem, para a mulher, para a família. É disso que a gente precisa, né? De respeito. Obrigada, Katia. E olha, um beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia. Aproveitem o fim de semana. Descansem. A gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti